Sabe pros que desacreditaram Hoje eu tô no topo com a fé dos que sonharam A LTF é com os bravos Vou tentar chegar senão tu toma de A.W Sabe pros que desacreditaram Hoje eu tô no topo com a fé dos que sonharam A LTF é com os bravos Vou tentar chegar senão tu toma de A.W Só tem player elevado na NEMU TV Sobe capa, tira certo pra surpreender Motospeed também chega pra fortalecer Nosso corre já é certo de prevalecer Os railites mais bravos na voz do JP Lucas Rima colocando tudo pro CD O Joãozinho acrescentando a Aninha Comentários com a de brabo transmitindo na NEMU TV A LTF é com os bravos Vou tentar chegar senão tu toma de A.W Sabe pros que desacreditaram Hoje eu tô no topo com a fé dos que sonharam A LTF é com os bravos Vou tentar chegar senão tu toma de A.W Sabe pros que desacreditaram Sabe pros que desacreditaram Hoje eu tô no topo com a fé dos que sonharam A LTF é com os bravos Vou tentar chegar senão tu toma de A.W A LTF é com os bravos Vou tentar chegar senão tu toma de A.W Sabe pros que desacreditaram Sabe pros que desacreditaram Sabe pros que desacreditaram Hoje eu tô no topo com a fé dos que sonharam A LTF é com os bravos Vou tentar chegar senão tu toma de A.W A LTF é com os bravos Vou tentar chegar senão tu toma de A.W A LTF é com os bravos Vou tentar chegar senão tu toma de A.W A LTF é com os bravos Vou tentar chegar senão tu toma de A.W Sabe pros que desacreditaram Hoje eu tô no topo com a fé dos que sonharam A LTF é com os bravos Vou tentar chegar senão tu toma de A.W Só tem player elevado na N.M.O. TV Sobe cá pra tirar certo pra surpreender Motospeed até me chega pra fortalecer Nosso corre já é certo de prevalecer Os railites mais bravos na voz do JP Lucas Rima colocando tudo pro CD O Joãozinho acrescentando a Aninha Comentário Squad Bravo transmitindo na N.M.O. TV Mima nós agora que o tempo passou Quando tava em baixo por mim não quis passar Demorou o topo do jogo em baço Eu só vivo me pedindo pra entrar Junto com os melhores e falou Demais na minha beca e vou lucrar Tua inveja nunca me afetou Olho grande e fácil de cegar Sabe pros que desacreditaram Hoje eu tô no topo com a fé dos que sonharam A LTF é com os bravos Vou tentar chegar senão tu toma de A.W Vem mais nós agora que o tempo passou Quando tá em baixo por mim não quis passar Temor no topo do jogo em baço Cê só vive me pedindo pra entrar Voando alto tipo falcão Incomodando tipo AK Se tu quer ser campeão Liga da fama vai te mostrar Sabe pros que desacreditaram Hoje eu tô no topo com a fé dos que sonharam A LTF é com os bravos Não tentar chegar senão tu toma de A.W Sabe pros que desacreditaram Hoje eu tô no topo com a fé dos que sonharam A LTF é com os bravos Não tentar chegar senão tu toma de A.W E a LTF é com os bravos Não tira a fé dos que sonharam A LTF é com os bravos não Tira a fé dos que sonharam A LF é com os bravos Não tentar chegar senão tu toma de A.W E a Dª é com os bravos de A.W Sabe pros que desacreditaram, hoje eu tô no topo com a fé dos que sonharam A LTF é com os bravos, vou tentar chegar se não tu toma de A.W. Sabe pros que desacreditaram, hoje eu tô no topo com a fé dos que sonharam A LTF é com os bravos, vou tentar chegar se não tu toma de A.W. Só tem player elevado na NimoTV, só bicapa tira certo pra surpreender Moto Speed da Michigan pra fortalecer, nosso corre já é certo de prevalecer Os highlights mais bravos na voz do JP, Lucas Rima colocando tudo pro CD O Joãozinho acrescentando a Aninha, comentando a squad brabo transmitindo na NimoTV Mima nós agora que o tempo passou, quando tava embaixo por mim não quis passar Camorou o topo do jogo em baço, eu só vivo me pedindo pra entrar Junto com os melhores e falou, de mais na minha bag vou lucrar Tô em pé de eu nunca me afetou, olho grande e fácil de ser gaçável Sabe pros que desacreditaram, hoje eu tô no topo com a fé dos que sonharam A LTF é com os bravos, vou tentar chegar se não tu toma de A.W. Sabe pros que desacreditaram, hoje eu tô no topo com a fé dos que sonharam A LTF é com os bravos, vou tentar chegar se não tu toma de A.W. Salve, salve, tropinha do Free Fire! Comunidade maravilhosa! Sejam todos bem-vindos para mais uma transmissão aqui da Liga da Fama no canal da LBR Ao meu lado, as musas do Free Fire! Eita, estamos aí com a Die Gamer e a Thay também, é a Thay Brilhante Olha o nome da menina, que isso, hein? Thay Brilhante! Thay Brilhante! Eita! E aí, menina? Não é fake, Thay é meu nome mesmo, só pra... É nome seu mesmo? Brilhante? Sim, sim! Gente, amei! Então, Thay, hoje teremos aí essa belas companhia Ao meu lado, uma loira Abaixo de mim, a vermelhinha, digamos assim, de cabelos vermelhos Pelo menos esse é o tom que eu tô vendo Então, teremos aí ao lado dessas duas lindas meninas E coincidentemente, ao fundo de vocês, coincidiu o azulzinho, né? Ambas... Sim, é verdade! Parece que o azul começou... Combinamos! A Thay começou com o azul forte, meio que finalizando ali com a Die Que bacana isso aí, só eu que fiquei diferente Poxa, sacanagem, a próxima vez eu comprar uma luz azul aqui pra mim também, gente Quem tá no YouTube, não esquece, deixa o like, se inscreva no canal Caso não seja inscrito ainda, compartilhe E deixe sua mensagem que eu estarei lendo e mandando aí, respondendo a vocês também Quero mandar um abraço e uma força especial aí pra quem tá assistindo o Vini, o Vinedite Parece que tá passando aí uma certa dificuldade na live desde o início já Eu estou acompanhando aqui um pouco mais antes de começar Parece que o menino tá com dor de barriga Calma aí, menino! Calma que daqui a pouco vai começar Aí tu vai passar um pouco mais de mal Então, relaxa aí, Vini Fica no chat, fica com a gente, interaja Tropa, mande uma mensagem, aproveita que hoje é o seguinte Eu sou um narrador diferenciado Eu vou estar sempre aí olhando o chat, mandando aí o seu recado Tanto pra Dai quanto pra Thay Vocês que acompanhem ela aí Pra onde elas estão aí passando aí no Free Fire Por onde elas passam Entre outros jogos que eu acredito que a Dai joga, né, Dai? Eu não quero ser fofoqueiro Mas eu acho que a Dai joga outro jogo, hein, família? Eu jogo, eu jogo, eu jogo Passa estresse, raiva, faz tudo bem É, viu, Tropinha? Então, ô Tropinha Pra quem tá acompanhando essas meninas já em redes sociais Mande sua mensagem ou aquela mensagem bonita Aproveita aí que eu estarei lendo também A gente vai estar juntos acompanhando o chat Sejam criativos nesse momento E bora, né, Tropinha? Ô, Thay, fala um pouquinho de ti aí, Thay Nos apresente a você pra quem ainda não conhece Salve, salve, Tropa! Eu sou a Thay Brilhante Muito obrigada pelo convite É um prazer estar aqui, né? E assim, eu sou apresentadora de esporte Sou streamer nas horas vagas E tiktok ali quando a vergonha sai, né? Que a gente tem que ser ali o mandebolete Pra fazer isso sim, então Nas horas vagas Vamos com tudo Hoje eu tenho certeza Que vai ser um dia incrível Times de peso ali Vindo atrás do título, né, Tropa? E tem time ali que já tem ali o título do final de semana Vamos ver se vem com essa mesma pegada E é isso, LocoTur E aí, Thay, como é que... Fala um pouco de você agora Então, eu era do competitivo, né? Eu era da Black Aí eu fiquei um ano no competitivo E agora eu fui pra influenciadora Eu realmente, eu adoro gravar tiktok Não é nem nas horas vagas É todas as horas eu tô ali Gravando tiktok Gravo conteúdo Já fui caster também, apresentadora Então, tipo, a gente faz de tudo um pouquinho E é isso É isso aí, é bom demais, né? A gente tem que sentar A gente tem que sempre ser criativo Com aquilo que a gente gosta, né, gente? A gente tem que sempre... É, mil e uma atividade Faz tudo E cada momento é um flash Cada momento é uma imagem Que a gente acaba gerando E pra... E a gente não faz só pra gente também A gente faz com certeza Pensando a todas as pessoas Que nos acompanham Em redes sociais É... E sempre espera algo de nós Então, Tropinha Quando a gente postar E os nossos trabalhos Deixe seus comentários também Além do like Comente Compartilhe É... Interaja através aí do... Do... Eu quero... Deixa eu fazer uma brincadeira aqui Se me permitirem Mas se não me permitirem também Vou fazer Essa... Essa semana Eu vou ser bem fofoqueiro Na live de hoje, gente Essa semana Atrai Brilhante Ela tá brilhando Na redes sociais Lá no Instagram Porque olha O que ela postou de foto Dando beijoquinha No marido Que isso Que... Que semana de love Eu só tô... Eu recebo notificação Aparece lá Pum, Thay Eu vou ver Thay Tá no love Aí... Ela até dá... Ela tenta dar uma fugida Com a caixinha de perguntas Mas tá lá Ela e o love É uma coisa linda, né? Poxa Isso é lindo Mas fala uma coisa É porque tá fazendo frio Aí em São Paulo? Cara Tô fazendo muito frio, né? Tô fazendo muito frio Mas assim No final de semana Teve o Hop É... Hop Festival Então assim Foi incrível O Hop Game Festival E tinha que ter foto, né? Eu tenho foto pra postar Acho que até mês que vem Todo dia vai ser uma foto Diferente Porque foi muita foto Que a gente tirou lá Então tem que postar, né? Tem que postar Ainda vai com o maridão Ali já são quase sete anos juntos Então tem que tá postando Gente do céu Quanto tempo É muito empinho Quanto sete anos É uma vida, né? Meu Deus Muito tempo E tu, Thay Vai bater bastante foto Vai estar postando Várias fotos também? Não Eu tirei muitas fotos também Mas no meu caso É solteira mesmo, né? Porque Misericórdia Ela tá fazendo sete anos Junto E eu tenho 24 Sem estar com ninguém Mas tá tudo bem, né? Mas A gente vai levando assim Mas totalizando Já tá 24 anos Digamos que a procura? Eu nunca namorei Então sim Digamos que sim É complicada Tá no mercado Quer aproveitar Quer aproveitar A ocasião E agora Disparar Digamos assim Tipo Querer sair de 2022 Quem sabe de mão dadas Aproveita aí A live agora Então Tropinha Lá no Instagram Da Dai Gamer Depois deste evento Você vai lá Tanto bata um print Quanto uma clipada Vai lá Marca um coração Quem sabe você vai aí Chamar a atenção dela Ela vai tá analisando Vai que essa menina Começa a namorar Através aqui Dessa Liga da Fama Meu Deus do céu Eita Que coisa linda É uma história, hein? Hein? Imaginou? É uma história Imagina Mas é A colecedora da Fúria Arruma namorado Na Liga da Fama A rétua ouve Eita Ó, vai sair Vai sair no radioativo Cuidado, hein? É No vídeo de hoje Você vai ver Dai Gamer Após 24 anos Começa a namorar Através Da Liga da Fama Eita Tudo pode acontecer, né? Tudo pode acontecer Tudo pode Ô, Thay Na verdade é porque Não é que é falta de tempo Acho que As oportunidades Quando elas surgem Às vezes é pra Fazer algo especial na vida, né? De repente é isso que Daqui a pouco surge na vida dela, né? A gente vai tá Ah, com certeza A gente vai tá torcendo aí Daqui a pouco Quem for o sortudo, então De tá podendo estar ao lado Mas que Seja uma pessoa boa E não precisa jogar Free Fire Pode ser jogar outros jogos, né? Ô, Dai Ah, mas tem que ser de competitivo Porque pra poder entender Tudo que a gente faz Tem que ser alguém Que tem a mesma vida Eu sempre Sempre fiquei com essa ideia Na minha cabeça Não dá pra eu namorar Com uma pessoa que Que é de um outro mundo do meu Porque a pessoa nunca vai entender Porque minha rotina é louca Minha rotina é maluca É tipo Eu faço 13 horas de live Então eu tenho uma rotina Muito maluca, entendeu? Então se a pessoa Não for literalmente Da mesma rotina que a minha Ela surta Ô, 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 Tai Ela faz 13 horas de live, Tai Que hora que ela vai ter tempo Pra dar um beijo nesse cara? No live No GTA Não é que ela vai dar beijo De boa noite Ela vai dar um beijo Boa noite, amor Vai dormir É um happy beijo Ai, ai, ai Meu Deus do céu Eita Mas vamos A gente vai estar na torcida Mesmo assim, Tropinha Ó, lembrando pra vocês Eu vou colocar agora na tela Pra vocês sobre a tabela Tá bom, galera? Pra vocês poderem entender A pontuação A tabela Pra vocês entenderem Como que funciona a tabela Da Liga da Fama Ela é diferenciada Então temos aí Com abate 6 pontos O Buia valendo 60 E os demais aí Que a gente acompanha na tela Pra vocês poderem entender A pontuação Referente ao MVP Ela não muda, Tropa Ela continua Com o MVP O que vai mudar É a É a tabela de ponto geral Essa tabela Ela é zerada Então a partir de hoje Ela tá zerada Começa hoje Com a semifinal, né? Hoje é o primeiro dia, família Hoje é o primeiro dia Da semifinal E a pontuação Se reinicia Então teremos umas novas A partir da primeira queda A gente vai estar aí Recebendo a tabela Pra que vocês não se assustem A gente vai estar aí Com a nova tabela A pontuação zerada E a gente vai pra frente Desse jeito Primeiro dia da semifinal Tudo pode acontecer As Lines Vem aí Doze equipes Maravilhosas Com jogadores Agressivos Que vocês muitos conhecem Então bora Eu vou falar aqui pra vocês Mencionar pra vocês aqui As Lines participantes de hoje São elas Dólares Forskin K9 Seau Esportes MK Antissocial Deuses Medellin 4K Easy F99 Esportes Falcon Games E AE1 Esportes É... O que eu pude já acompanhar Nas quedas anteriores Como a gente já pode ver Sobre essa lista Temos aqui, né Lines Organizações que vêm com tudo mesmo Os meninos são agressivos E com certeza O dia de hoje Não vai ser diferente Né Tudo promete E o show vai acontecer Daqui a pouco Na sua tela Quero mandar um beijo Especialmente Pra todos que estão acompanhando Através do canal da LBR Tamo junto É nóis Quero mandar um abraço aí Pro WG Locutor Forte abraço Muito obrigado Vitinho El Soares também O El Soares da Tropa do Calvo Galera que vai chegando na live aí Vai deixando essa mensagem Como assim o Luan também Galerinha que vai Vai flodando aí família Floda que a gente vai tá interagindo Com vocês família Meninas Hoje promete né gente Hoje a gente vai ter Aí olha São quatro quedas Desde a primeira A gente vai tá tentando pegar aí já Os primeiros As primeiras trocações E a emoção que ó Prepara a pipoca Prepara a barra de chocolate Prepara o que vocês puderem preparar Porque hoje Isso aqui Filho Meu Deus Hoje é o grupo A Contra o grupo B Família Ai papai Ó Lembrando também que As inscrições para Elite X Tá bom Tropinha Tá no link da descrição Desta live É isso aí Quer participar do evento Da Liga da Fama família Então bora Embaixo aqui desta live maravilhosa Temos aí então o link Da inscrição pra vocês Tá bom família É só clicar ali Pra maiores informações Junto com a organização Liga da Fama E segue lá também no Instagram Liga da Fama Tanto também A gente aproveita o embalo Vai no Instagram Segue lá o Lóctor BR Segue aí as meninas A Thay Brilhante E a Dai Gamer Se observar Tem um A mais no Gamer E tem a Não tem o final T O E né Da Brilhante Mas sabe Sabe por que eu coloquei Esse outro A Porque as pessoas liam Dai Mas não lia Dai Lia Day O rádio ativo Principalmente Ele tipo assim Por causa de ser dia Em inglês Aí ele ia ler o meu nome Ao invés de falar Tipo Dai Gamer As pessoas falavam Day Gamer Aí eu ficava tipo Véi não é possível Isso não Aí eu fui Falei assim Eu vou adicionar mais um A Não adiantou de nada Porque o rádio ativo Toda vez que ele vai Falar o meu nome A Day falou isso Eu fico tipo Caraca Titi Rádio Não é a Day Mas tudo bem Está quase virando Dei de tanto te chamarem A torcida da Dólares A torcida da Dólares Que é a torcida Que parece que é mais gado Diz assim É o LCzinho Diz assim Comigo pode fazer Até 15 horas de live Então não precisa nem namorar É o russo É o russo diz Nós casa amanhã É o terror diz Eu entenderia Nossa senhora Eita É o Só tem Só tem gado da Dólares lá Eita Pessoal da Dólares Vamos dizer pra vocês Esses rapazes Não perdem uma família Esses meninos Se a menina faz 13 horas Já está difícil De arrumar um namorado Se ela fizer mais duas horas Totalizando as 15 horas Meu Deus gente Não dá nem pra Imaginou Ela lá na trocação Ela lá na Na partida importante O cara quer dar um beijo De boa noite Já era Vai ficar Vai chegar perto De uma mulher braba dessa Nem a pau rapaz Já era Nossa senhora Isso vai atrapalhar Minha ranqueada O negócio fica louco Mas tem que ter Os dois tem que Eu sou até Posso falar né Porque o meu marido Também joga Então o que Só dá certo Se jogar também Você tem ideia Quando ele começou A jogar Free Fire Eu não gostava do Free Fire Eu falava assim Esse jogo está roubando O meu marido Aí o que eu fiz Em vez de estar ali Reclamando Eu aprendi a jogar Cara E me apaixonei pelo jogo Hoje em dia Ele joga Free Fire A gente joga Ele faz live Lá no quarto Eu faço live aqui No outro quarto Tudo certo Tem que encontrar Sim É por isso que eu faço A galera Se não for Do mesmo ramo Que o meu Pode esquecer Pode esquecer Porque eu sei Que não vai dar certo Porque já tentei E não dá certo Não dá certo Só não pode tirar o X1 Não entende nada Só não pode tirar o X1 Não Senão dá treta Aí complicou Mas fica legal também Se o cara não quiser brigar Ali na hora Se o cara não tiver Tipo Se quiser brigar comigo Vamos no X1 Então no jogo Aí já resolveu Já não vai brigar De uma forma mais Digamos que triste Já vai pro jogo Tinha o X1 Quem ganhar Ganhou a briga Também dá Quem ganhar Lava louça É assim que funciona Aqui em casa Mas se aí ele perder Eu fico com raiva Eu não falo com ele o dia todo E tá tudo certo Se ele perder não Se eu perder E ele ganhar Essa Thay É mais agressiva Coitado Já tô começando A ficar com pena Do marido dela Já tô Ficando preocupado Com o homem Que isso Tadinho dele Esse homem deve Lavar louça Pra caramba Que que é isso Ó Quero mandar um abraço Aí pro Guilherme O bichinho ganha Ficou com raiva Mas passa Aí complicou mesmo Tadinho Eu acho que ele tá Passando a perna dela Eu acho que ele sabe Que ele consegue ganhar Ele nem se preocupa Tanto com a pia não Então Eita Quero mandar um abraço Aí pro Guilherme Silveira Bastos Salve Lóctor Narrador da Tropa do Calvo É isso aí Muito obrigado Guilherme Pela Pela mensagem Obrigado pelo carinho De todos vocês Que estão aí chegando Na live Essa live promete Família Manda sua mensagem Que a gente vai tá aí Conforme vai dando Eu vou lendo Interagindo com vocês Também Tá bom Tropinha Pode entregar Esse título pra dólares Ninguém disputa Com os caras Tropa do Calvo Eita Wesley Nascimento É isso aí Tropinha Mande as suas energias Aí que a gente vai ver Aqui em campo O que vai dar Porque olha Ah meu amigo Às vezes a gente acredita Que certa line Consegue fazer o buia Mas vem com uma Do nada Surge uma outra Com uma certa agressividade Aí sim Fica gostoso Aquela trocação Bárbara Eita Coisa linda Ô Taito Faz Além do tique-tique Tu faz Faz live também? Tá fazendo live Jogando? Faço Só que Entre os intervalos Das competições Né? Quando eu tô fazendo Um campeonato Aí eu abro uma live Faço uma sala Frameada Faço um CS Fico tiltada Fico tiltada Não me mande bandeirão Pelo amor de Deus Que eu fico Fico no ódio Fico no ódio Eu nem mando bandeirão Eu só mando quadradinho Da patroa né? Porque tem que ter Ai meu Deus do céu É bom demais É bom demais E E tu dai? Tu tá fazendo uma coisa Doze horas Doze horas de live Por dia? Ou não? Eu faço Mas eu jogo de tudo Eu começo jogando Valorant Aí eu vou pro Fall Guys Aí eu volto pro Free Fire Até Rocket League Eu já joguei Por causa do meu chat Nossa senhora Pior coisa que eu fiz na vida Eu sou horrível nesse jogo Gente horrível Não consigo fazer gol Nem ferrando Eu jogo de tudo Agora vocês madram Porque querem Porque querem que eu jogue low Ixi Imagina eu jogando low Gente Meu Deus do céu Mas tudo bem né O que a gente não faz pelo chat No início No início a gente pode até estranhar Mas acho que depois ele fica Meio que não viciante Mas fica gostoso Porque a gente começa a entender Né? Eu acredito Ah então Entender eu até entendo É um pouco né Porque como eu assisto a FURIA Eu acompanho bastante a FURIA Então eu entendo basicamente A política do jogo Mas o mais difícil de tudo É conseguir jogar mesmo né? Então bora Vou colocar na tela pra nós aí Então A primeira partida Já sobrevoando o mapa Bermuda Então bora galerinha Bora galerinha Eu aprendo a jogar Gatinha Diz o Jota Mote Não não Tem que já saber jogar É negócio de aprender Não quer dar aula Ela quer arrumar o namorado Ela não quer arrumar um aluno Não não Ela não Aí vai atrasar a menina Ela vai parar a vida dela Pra ensinar Que isso gente Não não Bora que bora galerinha Bora que bora Então vamos aí ó Que aí o terror já tá na tela Aí eu já fizendo O gol já foi primeiro eliminado hein Já na região de observatório Temos aí a galerinha da Dólares Com o primeiro já na eliminação Six aí abaixo Vai indo pra cima do seu adversário Na frente deu aquela rajada Atenta a sorte CR7 Botando por ali o seu primeiro Deu o giro do 360 Indo pra cima Vai tentando a finalização Vai dando aquela retornada Já temos aí com Six Já vai na finalização Tem essa não Não quer perder tempo Enquanto isso Ao outro lado tem o terror Complexo em cima Vai permanecendo O Six consegue pra ele O seu primeiro abate É daqui a pouco Vai ter a oportunidade De levantar aí novamente o Gust Vai com Complexo Vai retornando até então Permanecendo por ali A galera Eu acho que aí Um que tava ali não Ainda continua Ainda continua Meninos Os meninos que por ali Querem ficar Querem bater contra Dólares Lá vai ele Mais uma vez Complexo no chão ficando Foi pra cima o seu adversário Terror por ali Botando no chão Levando pelas costas Deu aquela retornada Com Six vai com eles Gelo vai sendo plantado Terror novamente na tela Pra vocês O adversário à sua frente Mais uma vez Vai dando aquela rajada Tenta botar no chão Nada é insufiado Não tá sendo fácil Pra eles Mas eles não vão desistir não Os meninos vão vir Com agressividade família Eu não sei ainda Se são né Somente dois X2 Mas Estamos aí São os dois jogadores É o Six e o Terror O Terror já vai pra cima Tem essa não Aguardando o adversário Que vai vindo pela direita Vai trocando de posicionamento A ele Finalizando seu primeiro Com ele Vem com o Six na região de cima Agora Vai buscando as informações Contra ali o seu adversário É a E1 hein família Você não estou tão errado É a E1 que tá lá É dois É um 2x2 hein É o MC Lovim E o VN Oi VN Que isso menino Ficando no chão Somente o Lovim Agora ficando Agora ficando Um só jogador Pra contar a história Eu meteria a vazária gente Não sei não Vai levantando agora O jogador Terror Vai levantando Ih Acabou Agora um x1 na tela Pra vocês É a Dólares É a Dólares E a E1 Sports De um lado o Six Do outro lado O jogador Ih Ah não Não foi finalizado ainda É o MC Lovim Família Olha a vermelha Bebê Que isso Ai 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 Menino agressivo Vai indo pra cima Na resposta Chama com parafal Vai aplicando gelo Vai tentando Pra ele ganhar posição Enquanto isso Vai aguardando O jogador Foi pra cima Foi eliminado Não deu não Chegou um do Six Por ali mostrando Como é que se faz Que a Dólares Não dá pra brincar Que que é isso A MK Já vai chegando Na tela pra vocês Com design Acima vai Bimazaki Temos um adversário Contra o 3D Chega junto com ele agora Vai aguardando Sobre a casa L Em Bimazaki Temos aí uma line contra São duas lines na verdade Temos um adversário No cover da pedra Tentando por ali Evitar aí a trocação Com o time de cima Só que aqui embaixo Temos a MK Que acaba botando no chão Não perdoa A 4K Acaba de perder Mais um jogador Família Não deu O que que vocês acharam Ali da primeira trocação A gente conseguiu pegar A trocação Então da Dólares Na região de observatório Não foi tão fácil A E1 Deu aquele Sufocou um pouco ali Mas Acabou sendo eliminada Né meninas A gente teve um jogo Bastante agressivo Nessa primeira queda E foi resultado Daquele confronto Daquele contestamento De cal A equipe da Dólares Saiu Era um pouco machucada Vamos ver se vai conseguir Colocar o restante Dos seus companheiros Em jogo novamente Cair agora Já prejudica um pouquinho Ainda temos Várias equipes Em partida Safe agora Que está fechando Vamos ver como vai estar Desdesenvolvendo Mas ainda tem a oportunidade De se encontrar ali Um coraçãozinho perto Até então Se encontrar Aquelas moedinhas Mas tem que estar tomando Muito cuidado Porque ainda temos Várias equipes Em maior número Logo Então bora Porque vai chegando Em observatório A Medellin É isso aí É o Abre o chit Sniper E o fim Ao outro lado O Lauren É isso aí Eu não sei ainda Se já saiu daqui A galerinha então O único jogador Da... Ih já levantando Já estamos aí Com complexo e gosto Novamente Sobre a região Do cemitério Permanecendo o gosto Na região de observatório Acredito eu Que vai saindo agora E o terror também Já vai caindo novamente Então a tropa Da Dólares está ativa Para mais uma Pode vir que os meninos Já estão prontos Chegando ao outro lado A tropa da FSK Abaixo de Bimazaki O jogador JCX BMO E o Nazarim Nazarim que vai Indo para cima agora Garantindo o seu Segundo abate O Babu Acabou sendo eliminado Tem a chance ainda De ser Erguido novamente E o Nazarim aí Vai ter que dar Aquela rilada de kit Abaixo de 50 de HP Mas vai permanecendo Tinha até então Tinha um jogador Caindo por aqui Eu não lembro qual é agora Ih O ciclo já começando Na recepção Não foi nada tão agradável O gosto fica no chão Vai sendo eliminado Indo na trocação Chega para vocês Com o ciclo novamente Vai ainda a marcação Do seu adversário É o menino Vai com tudo Não tem essa não O gosto foi abatido novamente E não deu tempo Para lutear o suficiente Na trocação O terror acima Vai permanecendo O complexo Que piloto E esse complexo Quando pega essa região Ele se topa Eu vou dizer Incomoda um pouco Que isso Toma a bala Seja HP Tem que relaxar agora Com o terror ao outro lado E o ciclo vai para cima Menino que não tem medo Chega contra o seu adversário Granada vai sendo esquentada Já deu aquela recuada Chega por ali Agora vai aguardando Vai tentando Com a primeira granada Contra ele vai vindo uma outra É uma troca de granada Chega tirando um pouco de HP Complexo consegue aí Abater o adversário Botando ao chão Vai com o Cix Agora vai tentando a finalização Se tem mais alguém ali Tropinha Cuidado É hora de meter a vazária Porque eles estão doutrinando aí Estão dominando a região de observatório Os meninos da Real E foi para cima de o complexo Botando ao chão O terror ao outro lado Eu não sei se Aí já foi plantado o gelo Não tem o que fazer Agora sim Cix finalizando mais um Da Medellin Papai A Medellin está caindo aí Família Ficou complicado Vai levantando Levantando agora Os quatro já estão ativos Vai trocando de posição O complexo vai sendo finalizado Cix vai para a região de hangar Vai tentando levantar aí A sua tropa O terror também já está indo para lá É só caçar as moedas Que está tudo certo Tudo em arte A Cel que vai caindo com o jogador M. Kazin E a Deuses Vem com o Marcelo O Marcelo vai detonando lá Fazendo seu segundo Na região da mil Esse Marcelo também vem incomodando aí Nessa liga da fama Família Esse Marcelinho Da Deuses Também vem incomodando Família Bora lá galerinha Vai deixando a sua mensagem Deixa o like Compartilha Mande aquele salve gostoso Chegando aí então Luteando a galera Da Medellin Com o Finn Sniper Abreu City E o Lauren Galerinha está insana Galerinha está brava Enquanto a 4K Também vai permanecendo Próxima aqui a hangar Vai chegando na tela para vocês O AKZ Ha ha Eu sempre brinco Eita Vamos que vamos Família Vamos lá galerinha Deixa aí a mensagem bonita Enquanto a tropa da F99 Vai chegando com Mazotti Tio Seven Fubuki Fubuki E o Joe K9 K9 também está em trocação Se eu não me engano Agora Mas os times estão jogando Mais safe Estão agressivando menos Estão indo mais pela Pela beirinha ali Vamos ver como é que vai ser Vai chegar a final de safe Vai estar Quareta vivo Do jeito que está indo É Aí vão deixar Vão deixar o show Para o final Chega na tela para vocês Ainda vai luteando Caçando por ali as moeditas Os jogadores da Dólares Enquanto a tropa da FSK Guardando aí na guarita Saindo Temos uma descida Com o adversário da Bimazaki Não se sabe se vão vir para cima Ou se vão aguardar até então Mas É Eu acho que vão ter que dar aquela descida Ou fazer aí então Pegar a couve É Fazer uma rotação diferenciada Caso não queira bater São três jogadores Ao outro lado vai vindo o jogador Babu Babu está um pouco afastado Já na sua frente Já avistando o seu adversário São dois até então Na verdade são três Já deixando ele ao chão Não tem muito o que fazer Vai permanecendo então aí A tropa da FSK Com dois jogadores sobre a guarita Próxima aqui Da Hangar família A galerinha da K9 Que vai descendo por ali né É o Davizinho Com o Macro X PHX E o Beza É isso aí Na movimentação a galera Vai se aproximar São 4x2 É 4x2 por aqui família Dá pra ir Dá pra ir Bora lá Quero mandar um abraço aí Emanuel El Soares Galera do Tropa e do Calvo Tamo junto É nóis Muito obrigado aí Pela companhia de todos vocês Vocês são excepcionais Chegando a tropa da Antisocial Com o MRC Com o Mac Rafa e Kim Op também Ai meu Deus do céu Ao lado vem aí A tropa da Deuses O Marcelo O God O Kant O Zero X E o Luiz Eu tô sentindo falta Eu não lembro De um jogador da Deuses Que às vezes ele aparece aqui Não sei qual é o nome dele Mas às vezes ele Daqui a pouco eu lembro E joga junto com o Marcelo É o Sagaz Sagaz É o Sagaz O Sagaz Ele tem feito Ele tem feito Uma partida Nessa Liga da Fama Ele joga muito Não olha Surreal Surreal O cara é Ele realmente Ele teve uma partida ali Que olha Ele fez uma kill A cada outra O cara foi fora de sério E lá vem a Deuses Olha o Kant Como trabalha Indo pra cima A caralhada contra ele Mais uma vez Bota no chão Não tem essa não Vai indo pra cima Vai querendo ele A finalização Chama com zero Indo pra cima Não tem A MP5 Trabalha muito bem Na mão da Deuses Que isso menino A Deuses não perdoa Mais uma line No seu bolso A contabilidade Vai aumentando Para a galera da Deuses Que isso Galera tá excepcional Chegando com Determinação Sem piedade Sem dó Vai caindo novamente A galera da Medellin Voltando A Medellin Resolveu voltar Então lá Pra Observatório Acho que Vim deixar esquecer Alguma coisa lá O jogador Sniper Então Ou pulou errado Acaba ele Acho que vai pela chupetinha Que é mais fácil É E a Angara O filho da Medellin Vai tentando Pra limitar a vazaria Fica complicado Pra ele Já no chão Vai ficando Não deu certo Acaba sendo Eliminado Permanecendo aí Da Dólares O jogador 6ix9 Então na tela Pra vocês Eu não sei se fala 6ix9 Ou 6ix9 Eu acho que Pra ficar bonito Pra ficar bonito Eu acho que é 6ix9 Mas bora Vamos a KFSK Ainda a Guarita Permanece Aguardando o fechamento De safe Por ali eles não querem sair A Cell com dois jogadores Está aí MKZ MyFly Bonito MyFly Nossa Não sei se é assim que se fala Mas ficou bonito Eita Alô Jonathan Alô Vitinho Um beijo no coração Seus lindos Denis São Cristo Também está por lá Vamos com a antissocial Estamos aí Em Croctal Está fechando aqui Em Croctal Eita É um lugar não tão adequado Mas está bom Está valendo O negócio vai ficar gostoso Daqui a pouco Chega com um guinho Na tela pra vocês O Mac tenta dar aquela rajada No ombro Vai sendo atingido O gelo vai sendo duplicado MCR ao outro lado Vai avançando Não tem essa não De pistolinha Já chega por ali Dando aquela cura Com o Rafa Vai chegando a galera Vem a antissocial Vem a antissocial E a deuses também Vai surgindo Chega pra vocês na tela Agora o jogador Marcelo É o Marcelinho O brabo O insano Bora lá Marcelinho vai aguardando Vai aproximando-se Da tropa da antissocial também A antissocial Aí com o jogador MRC fazendo seu primeiro Vai tentando ali O Marcelo aí Foi abatido É isso mesmo Não foi atingido Na verdade Foi atingido Não foi abatido Foi atingido Mas ainda dá tempo Chega com o King Ao outro lado Vai tentar ter ele Vai tentar o telhado Vai nada Vai nada Quer enganar o narrador Eita Para o Alacante Eita Fechamento 22 sobreviventes E a Falco vai vindo também Aos poucos Vai chegando aí com o Yuri O jogador da Falco Os esportes Lá em cima Temos a galera da K9 Ih rapaz do céu Vai marcando por ali O macro vai pra cima Não tem essa não Botando no chão Vai finalizando Com sucesso A FSK Permanecendo somente JCC Se ele levantar ali Não sei não Ele não quer nem levantar Gente Não está nem respirando Nesse exato momento Porque a Antissocial Também agora Na trocação contra a Deus Permanece A Medellín Que vai querer participar Vindo lá da Hangar Vindo aí com o jogador A Medellín Que acabou de Tinha caído o jogador Acabou já sendo levantado Vindo três Pra essa reta final Acredito que agora Não vai dar tempo Mais de levantar Porém temos uma trocação Já aqui já no No córrego Se posso falar assim O Lauren acaba Ih Que isso Já finalizando Com sucesso Sem piedade Sem dó Chega por ali Só restando um jogador Agora vindo na tela Pra vocês O Zero também Indo pra cima Vai ele Buscando a informação Deu aquela retornada Chega com ele Vem com o Marcelo Rilo Kit Agora o Kent Enquanto isso Luiz vai surgindo Na sua tela Chegando na região de Croc A galera quer o que? É a briga do Buia Família Aqui tudo promete A FSK O JC vai permanecendo Em campo aberto Ih Complicou pra ele Se levar uma bola Pode cair E acabar sendo finalizado A K9 Que por ali Vai permanecendo Com o jogador PHX A Antissocial Que vai garantindo O seu abate Fazendo a ele A sua contabilidade subir E vem com a Falco Também agora A Falco tem só dois kills aqui A galera Vem enquanto isso A tropa da Deus Também vai aumentando Luiz fazendo aí Os seis kills Que isso A galera não perdoa A Medellin vai sendo finalizada A Antissocial Vai permanecendo Até então Na região de Croc Chega a Deus E vai chegando aos poucos Vindo na Calmaria Avistando por ali O adversário É só finalizar Mandando para o lobby Chegou o adversário Vai levantando Luiz ao outro lado Mais uma rajada Vai dando Vai arrebentando o gelo Por ali Agora vai buscando a finalização Se tá no chão É só mandar para o lobby O zero fica no chão Não sei se dar tempo De levantar Vai chegando o Kante Por ali na marcação Do adversário Vai tentando pela eliminação Rafa de SVD Vai chegando por ali Agora mais uma vez Aquela rajada Vai tentando Botar no chão Vai chegando a Antissocial Que isso Que briga é essa A K9 vai sofrendo Para permanecer por ali Que de um lado Temos a Deus A outra a Antissocial Vai levando muita bala O Marcelo Acaba sendo atingido Foi eliminado Voltando para o lobby Essa queda Vai aguardando até então Chega novamente com o Kante Levando no recebendo No ombro A família da Falcon Que lá no outro lado Vai dando aquela rajada Vai permanecendo assim A safe Agora é a última trocação O Bui Ai vem família Chama com ele Vem com o Yuri Gordela Tá na tela pra vocês A tropa da Deuses vindo com 3 jogadores Lá vem a Antissocial Agora vindo pra cima Não quer nem saber Já se prepara ele Com o Carapina O MRC Vai permanecendo ali Na região de Klaquim Vai segurando Olha a vermelha Bebê A K9 no sufoco Mas ainda permanece Os meninos Vêm com agressividade Querem eles também Essa oportunidade Vem bebê Vem São 14 sobreviventes Macro X Já avistando o adversário Vai indo pra ele Pra cima São 2 Ai Tomando no peito Ficando no chão Ficou complicado pra ele Não tem o que fazer Ao outro lado A tropa da Antissocial Vai vindo E a Deuses Vai querendo também A aproximação É fechamento de safe Já plantando gelo Chega com o Kunt Vai entrar a mureta Vai brigando a visão Chega por ali com o Kunt Novamente Esquentando o granada Vai lançando Chega com ele com 0 também Vai repetando o gelo Não tem essa não Chama na responsa Vem com o Luiz Vai ter que ir lá O kit jogador da Antissocial Vindo com o Meco MRC Vai Se tiver um lança Por ali Podia até ajudar Não tá fácil O gás vai se fechando Vim com o King Ao outro lado A galera da K9 E o Bessa é o restante Ficou pra ele Contar a história Fazer a história pra K9 Nesta trocação Olha o 0 Chega pra ele Vem com o Kunt Novamente Indo pra cima Troca de posição Com ele Vem com o Luiz A tropa da Antissocial Arrajada vai dando Vai chegando o fechamento De gás Vai ficando ainda mais difícil A tropa da Deuses Vai tentando supor São 3 contra 4 Não tá fácil Quanto tu parece O 0 consegue fazer O abate O Luiz vai indo pra cima Finalizando com a 12 Vai daquele jeito O adversário Aqui pelas costas Vai se aproximando A Antissocial Vai caindo Vem cá Deuses Na tela 0 pelo outro lado Tenta pela finalização Complicado pra ele Indo pra cima Vai botando no bolso É Boia Ai papai Que isso Que boia Que que é isso Cadê os desveios Mesmo hein Ai 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 Viu aí Ô Dai Os caras vieram com tudo Hein Dai Sim O Cante tá jogando Muito velho Aquela trocação Que eles tiveram Ali na parte de cima De Bimazai Que Jesus amado O Cante quebrou ali De MP5 É Excelente partida deles Gostei Gostei de ver Esse final de queda Ô Dai Seja sincera O que tu achava Que ia fazer o Boia Fala a verdade Não vem Não vem Nossa Nem dá pra saber Porque praticamente Foi o gás Que deu O Boia Então era bem complicado Mas a gente Observou nessa primeira queda Que como a pontuação Foi zerada Tá tudo ali Tá pau a pau Então teve equipes Que preferiu Tá dando aquela trocação De início Que a gente viu Duas trocações Em observatório Mas a maioria Das equipes Preferiram Esperar o endgame Não é à toa Que na última safe A gente tinha Três equipes Esse Boia Tinha até quatro Equipes Porque tinham Onze vivos Então assim A galera Com certeza Se estudou muito As equipes Estão ali Esperando até O último segundo Pra poder Tá tendo ali Uma trocação Porque a gente Sabe que Se perder umzinho Pode prejudicar Lá na frente Ainda mais Se você não tiver Aquele Aquela moedinha Se não tiver Mais o tempo Ali do coração E aquele um Que tá faltando Pode fazer assim A total diferença No final Ainda temos Três Partidas pela frente Vamos ver Como as equipes Vão estar Se posicionando Vamos ver Se vão estar Encaixando Um jogo Mais agressivo Não Porque é o primeiro Dia De semifinal Então ainda Dá pra estar ali Encaixando Algumas coisas Mas lembrando É semifinal Não pode ali Arriscar muito E acabar Perdendo a pontuação Poderia ter ganhado E arriscar ali A sua vaguinha Pra final Né Loco? É o que a gente Que eu tenho acompanhado Na Liga da Fama Desde o início A A Deuses Ela vem liderando A tabela geral Ela estava liderando A tabela geral E como foi zerada Né? Então a partir de agora A gente tem uma nova tabela Mas eles não vão estar Deixando de estar No topo No topo Por quê? Além da quantidade Né? A quantidade agressiva Dessas quantidades Que o que fizeram Fizeram buia Então acaba isso Poxa Jogando os caras Já nessa primeira queda Que a gente vê aí Se eles fazem mais Uma partida igual a essa São quatro no total Mas se faz mais uma queda Né? Mais uma queda Com essa agressividade Entre as três próximas Eu acredito que Vai ficar ali no topo No primeiro Entendeu? Então É uma equipe Que está vindo aí Com uma agressividade E mantendo-se Na sua posição A Deuses Ela está trabalhando De uma forma Que olha É surreal Gente Essa galera Da Deuses Até a gente teve Nessa última trocação Tivemos aí A galerinha O último jogador Permanecendo da Canovia Também acreditei Que ficaria ali Em um top três Né? Jogaram também Com sabedoria Permanecendo aí Essa primeira trocação Nessa reta final Também merecidamente Poderia Lógico Essa chance Do buia Porém Só que a gente tinha ali A antissocial Vindo Bater de frente Com a Deuses Que se a gente observar A Deuses Permaneceu A trocação Com a antissocial Então pra eles Era essa única trocação Quem se envolveu Quem estava vindo Digamos que Recebeu a bala de graça Porque ele estava Entre eles Parecia Né? Então a Canovie Que veio ali Depois em seguida Aí teve uma outra line Acabou Aro sendo atingido Porque De fato Lógico Que eles tinham Que eliminar Mas a trocação Que dava pra entender Ali Era entre A Deuses E a Antissocial É eles que queriam O buia Uma das duas Que queria fazer o buia Quem vinha depois Então Pegava aí De presente a bala Vou colocar então O seguinte Na tela A classificação Parcial Gente Deixa eu aqui já Botando na tela Pra nós Coloca aqui na nossa Telinha aqui A tabela A classificação Parcial De como que está Ficando aí Pra gente poder Estar entendendo também O nosso O andar aqui Do evento Fica assim então A Deuses Vindo com Aí a gente já vê Na tabela Em primeiro a gente Tem a Deuses Com 158 56 156 Liderando já Com 16 kills E na segunda A gente tem a K9 Sports Com 87 pontos A Falcons Games Com 75 A Antisocial Vindo com 75 Também Porém aí Uma diferença De uma kill A Medellin Com 66 pontos A Dólares Vindo aí Em sétimo lugar Com 45 pontos Em oitava A 4K Easy 42 pontos Em nono Aí o Sports Com 18 Lembrando também Que pra vocês Poderem entender Mas por que Que meu time Tá lá embaixo Por que meu time Tá no meio E tal Trope Foi zerada A tabela Hoje é o primeiro Dia da semifinal Hoje é o A pontuação Se reinicia É como se a tabela Fosse tipo Nova A partir de hoje É uma nova tabela É um novo evento É um final feliz Pra todos nós Então bora família É isso aí Vai ficar cada vez Mais gostoso A cada queda A cada partida Daqui a pouco Estaremos aí No purgatório Também Purgatório A história Totalmente se muda Às vezes O jogador Que se dá bem Em bermuda Talvez Não joga tão bem Em purgatório Então vamos ver Quem tem a chance De fazer o Buia Quem tem a chance De fazer a cobrança Das quedas anteriores Também Os meninos Da Dólares Também jogaram Muito bem Na região de observatório Acabaram eles Que dois jogadores Tiveram que vir Pela região da Angá Não deu tempo Da aquela luteada Não deu tempo De tentar levantar Os meninos novamente Infelizmente O El Ghost Acabou não tendo Nesta primeira queda A trocação Que a gente esperava Acabou ele sendo Pego até mesmo De surpresa E acabou Eliminando ele Mas acredito Que a gente ainda Vai ter essa chance De ver esses meninos Brilharem e brigarem Muito E para vocês Que estão no Youtube Torcendo para a família Da Dólares Com certeza a gente Vai ter aí A oportunidade De vir A essa A essa emoção Tá bom Tropinha Quero mandar um abraço Foi doce Observatório né Eles foram duas vezes É For duas lines Por duas lines Eles caíram uma vez É doce Depois eles voltaram Eles voltaram Eu acho que tem line Que sabe que é Entre aspas A preferência da cal Deles Tá ligado Então eles sabem Que eles vão cair lá Sabe que há uma chance De encontrar eles lá Então a galera vai Entendeu A galera vai Mas esse Esse time da Dólares Ele é muito bom Saiu o Meet Saiu o Léo Rotacionou Trocou E continua muito bom É incrível Tipo que Pode trocar todo mundo Vai trocando Vai trocando Vai trocando O time da Dólares Só vai deixar de ser bom Quando tirar a própria Dólares Tá ligado Porque Os meninos É muito bom Eles tem um CPT Muito bom Eu acho que faz Total diferença O Blacks ali Como CPT Porque ó É isso aí Tropinha Ó Erison Um beijo aí pro Erison Sempre acompanhando a transmissão Aqui da Liga da Fama Na LBR E sempre mandando mensagem Aí pro Lóctor também Às vezes ele puxa no meu pé Aí e briga comigo Alguma coisa Mas ó Um beijo no coração Sinta-se abraçado por mim também Erison Seu lindo Ai papai Ai Taizinha Tá preparada Pra mais uma Taiz O coração Bora Bora lá O coração Tá mil aí Com certeza Eu gosto de ver a trocação Do início ao fim Eu sou particularmente Suspeita pra falar Porque quando eu jogo Eu posso passear Mas eu vou rushar Porque eu adoro aquele rush Eu gosto de ver a trocação Do início ao fim Então vamos ver como as equipes Vão estar se desenvolvendo Nessa segunda queda Lembrando que o MVP Não zera Então as equipes Que estão tentando Manter um jogo mais agressivo Estão em busca do MVP E é isso que tem que correr Tropa Porque se tá ali A chance Tem ali A diferença de 3 4 kills Dá pra tá ganhando Nessa semifinal Dá pra tá ali Correndo Atrás do MVP Porque não zera Não zera Então vamos ver Quem vai tá tendo ali Um jogo Mais agressivo Nessa segunda queda Segunda queda Essa aqui será Empurgatório O maior mapa Do Free Fire Quais estratégias Vão ser Utilizadas Então simbora galera Vamos que vamos Dele que dele A emoção que não para Na sua tela Não esquece Deixa o like Porque é de graça E também Mande a sua mensagem positiva Tanto pode ser pra mim Se não quiser mandar pra mim Mas mande pras meninas Apoie os seus trabalhos O que ela tenha feito Pelo Free Fire Ou até mesmo por outros jogos Mas o importante é que vocês Mande mensagens Que acaba Incentivando ainda mais A elas permanecerem aqui Com a gente A FSK já vai começando A FSK começando Que isso Só derrubou um agora Calma aí Não manda bandeirão Não menino Cacobrança Pode vir Ai 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 BMO Eita Que isso Jogador Foi papai Vamos que vamos A galera vai aguardando Até então Vamos ver aí Eu não vi o nome do jogador Caiu Estou esperando a eliminação Olha A dólares começando A dólares começando Ao outro lado No mapa Já primeiro É o Ghost O Ghost já veio Da resposta Pra vocês Do que aconteceu E foi o Marcelo Da Da Deuses Da FSK Foi o Marcelo Foi da Deuses Acabou ele sendo Atingido ali Foi já finalizado A antissocial Perdendo com o Mac Também agora Eu talvez Vai ser levantado Chega o MRC Mac Rafa e o Kim A galera O Marcelo Vai caindo novamente O Marcelo Vai cobrar hein gente Marcelo Vai cobrar Esse bandeirão Aí família E os caras São Vou dizer uma coisa Cara Mandar o bandeirão Olha É coragem né gente É coragem E creio Eu que o Marcelo Foi caindo Bem distante Da equipe dele Acho que ele até Esqueceu de cair né Porque a equipe dele Caiu toda em cross E só ele Foi pra Ilha Zim Acabou levando o Forela Acabou ali sendo Eliminado Mas já tá no jogo Novamente Bom pra equipe Da Deus Eles que seguem Na liderança Da tabela do dia Vamos ver Se vai ter Uma sorte De dar um do Bobu E a nossa segunda queda É bora que a tropa da Falco Já vai brigando Realmente pra sobrevivência Não tá tão fácil Enquanto a tropa da Dolors Vai fazendo seu nome Surgir na tela E a gente vai tentando Aí o Six vai sendo eliminado No chão tem um complexo Chega na responsa Vem com um Ghost Vai aplicando o gelo Com o outro lado Vem um terror também Vai aproveitando Tentando dar aquela rajada Não dá Vai dar tempo de levantar Vai dar tempo de levantar O complexo Chega o terror agora Dá aquela rilada Se prepara ele Na trocação E acaba o Ghost Acaba ficando no chão Junto com ele Com o complexo Oi Terror na responsa Só não pode ser atingido Só não pode ser atingido Complicou um pouquinho Pra ele Acaba sendo Eliminado A tropa da K9 Não perdoa Chegando por ali Vai mandando o bandeirão O jogador da PHX Ai 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 Eita Manda o bandeirão E vem aqui no chat Falar com o pessoal Que tá lá Vai lá no chat Fala lá Eu sou PHX Sou PHX Eu acho engraçado Assim É tenso Ao mesmo tempo Que Que tu pega Porque a torcida Ela é em peso A torcida em si Quando ela Vamos supor Quando a torcida Se revolta Eles vão tudo Pra cima do cara Tá ligado É uma pressão Sabe Querendo ou não O cara sente aquela pressão Então é engraçado A torcida Como ela Apoia a sua line Apoia o seu time Apoia os meninos Que aqui eles estão É a admiração Que eles têm É legal Eu acho ilegal Mas ao mesmo tempo Eu penso assim Poxa É Às vezes se eu falar Alguma coisa errada Aqui de alguma line Por exemplo Eles podem também Me criticar Entendeu Eles podem dar aquela criticada Mas é É complicado Cara É Os caras vêm com tudo Não tem essa não Então bora Vamo com ele A um lado O VN9 MC Lavin Tean E o Fake Já por ali Já finalizaram os dois É Tean Como é que se fala Esse nome aqui Slot número 12 Tean Será que é Tean mesmo? Taim 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 Eu acho que é Taim É Taim Taim Jota Ou Tae Nj Acho que é Tae Nj Ah será que fala Tae Nj Mas é complicado Vai dar um nó na minha língua Aqui Não sei não Aí eu vou pular pra F99 É o Tio Seven Tio Seven, Mazotti Fubuki e o Joe É isso aí, não sei se tem alguém ali Estão cautelosos, não querem avançar não Vão esperando por ali a saída da rapaziada Em Brasília temos a galerinha Medellin, é o Sniper A Bril City e o Lauren Vão vim lá com a Tropa da Deus A Tropa da Deus vim com o Marcelo novamente Com o Kant, o Zero e o Luiz Ó o Marcelo Bora galera Manda aí a mensagem aí família, vamos torcer Vamos mandar energia positiva família Vamos mandar energia positiva Sejamos aí Oi A Seau chegando É a F99 justo com eles Tenta por ali o JL, deu aquela rajada MyFly firme no chão É o MyFly ficando no chão, MKzinho vindo agora Ganha ele posicionamento Enquanto o JC também dá cobertura mais uma vez Tenta dar aquela rajada numa longa distância MK vai aguardando São dois jogadores da Cell Sports Que no chão vai sendo eliminado Tenta na sorte O MK acaba sendo atingido Eu meteria a vazar Agora não dá mais pra fazer nada Só um só jogador contra a quatro Eita, vai embora menino Ai, ai, ai Acabou sendo eliminado A tropa da F99 Não perdoou Invadindo por ali o seu espaço A F99 que tinha chego primeiro Acabou eliminando uma line Mandando para o lobby Isso aí, o Benquim adorou Esquadrat A equipe da F99 Eles ali que Segue ali naquela Tranquilidade total Mas tem que estar correndo atrás Porque na primeira queda Eles zeraram Eles zeraram Então nessa segunda queda Vão ter que encaixar um jogo Mais agressivo Para estar recuperando a pontuação Da primeira queda Vamos ver se possa Se souber E se posicionar Bora que vem a FSK Vem pra cima Vem na doutrinação Deu a rajada BMO Vai pra cima Bota no chão Já vai mandando para o lobby Não tem essa não Ai, Nazarinha Pelão Chegando a tropa da FSK Sem piedade Enquanto a tropa da E1 Também já vai caindo A galera da Deuses Ao outro lado Vai chegando com o Kante Fazendo o seu primeiro Para a line Indo pra cima Não tem essa não Sobre o campo de golfe Vai permanecer Vai surgindo aí Eles vai indo pra cima Agora botando mais uma É só mandar pro lobby Filho Não tem nem que pensar Chega na tela pra você É o Luiz A E1 Sports Vai caindo na mão Da Deuses Marcelo já vai indo pra cima Marcelo não tem freio Vai aí Já ativando Já levando pra quinta Chamando o Luiz Ao outro lado Vai garantindo o seu segundo É isso aí Ou é o primeiro É o primeiro dele Vindo agora Agora novamente com zero É o 0XP Vindo daquele jeito Já avistando Deu a rajada Chama ele Vem no morango Ai meu Deus do céu Olha a velocidade Que ele pegou Vai indo pra cima Granada não faz ele parar Volta por ali Vai retornando O gelo vai sendo plantado Chega com ele Vem com o Kant Ao outro lado Vindo com o Marcelo Não tem essa não Chama no zero novamente Indo pra cima Agora a granadinha Vai sendo lançada Vai pra cima daquele jeito O menino vai aguardando A movimentação Enquanto o Kant Ao outro lado vai dando suporte Chega pra ele Vem com o Marcelo Não tem essa não Ai olha a rajada Menino Pega na vermelha Vai novamente Chama com a Spar Bebê Vai que é tua Marcelinho O menino O menino é apelão É adeuses na tela Que isso Botando aí uma line Praticamente aqui no bolso Temos mais um jogador Vai com o Kent Bora Vem aqui jogar um gol Com a tropinha da deuses Eles estão esperando Louco pra mandar vocês Para o lobby É tropinha Os guris estão brabos Cuidado Mandaram o bandeirão Pro cara errado Mandaram o bandeirão Mandaram o bandeirão Pros cara errado Abaixo de Brasília Temos aí A tropa da antissocial Será que afinal Bem que afinal Poderia ser né Antissocial É adeus Só pra dar aquela Aquela vingança Aquela trocação Que a gente Como se fosse uma cobrança mesmo Ai 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 Calma Calma aí Rafinha Segura Segura Rafinha Rilaquite menino Rilaquite menino O MRC acabou levando também Ficou um pouco complicado Deu aquela freada Chega a antissocial Vai permanecendo aí Vai aguardando até então O adversário que vai se aproximando Chega com ele Vem com o Mack Já vai chamando o drop O Rafa ao outro lado Aguarda na movimentação Tentou na pistolada Não deu Pistolou a cerca Vamos lá família Vamos que vamos Dele que dele Vamos lá então Aguardando a movimentação Enquanto a trova da Deus Vai surgindo também Vindo pra região da Brasília Acho que vai fechar em Brasília Meninas Se fechar em Brasília Fica gostoso também Eita Vai fechar nada Acho que puxa lá Pra pontezinha É O time da Deus Fizeram 16 quilos Na primeira queda E já estão com o que? 6 quilos já Nessa segunda queda É um time muito agressivo Estou gostando de ver O jeito que eles estão jogando É Ô Deus Dá uma freada aí Deixa os caras se matarem lá Pra depois vocês irem de novo Porque a 4K com um só jogador Fica no gás É o jogador AKZ família Não sei se ele está vendo Alguém por ali Ou está aguardando Até então Se tiver moeda Dá tempo de levantar A família da F99 Embaixo de Brasília Vai chegando Marcelo mais uma vez Aumentando sua contabilidade Ai meu Deus do céu Esse Marcelo já vai pro segundo Chegando na ponte Já chegando ali Já visto o adversário Já mandou o que? Não vai no pacote Nem embrulhou pra presente Já mandou na responsa A Medellín vai permanecendo com o fim O Lauren O Sniper aí agora Abriu o chit Vai caindo novamente O AKZ saindo do gás Saindo do gás agora Eu não sei Acho que ele viu o ganho ali Ele está meio cauteloso Enquanto a tropa da F99 Vai permanecendo A FSK Babu Vai fazendo mais uma agora Seu alquil Ao lado do Na verdade A Falcons está no outro lado Da Deuses Na verdade Só os ZX que está bugado Os dois jogadores estão em movimento Chegando por ali agora Com o K Ele vai tentando sair do gás Aí um Ah é o Tianjota Que está aí É o Tianjota Que está com o único e só jogador Da 4K O AKZ É ele que estava vendo E a K9 Vai fazendo o seu nome Então surgindo a tela Complicando Perdendo mais um jogador E permanecendo de vizinho Vem para cima O seu adversário Dando pelas costas Indo trocando de posicionamento Vai para... Aí São dois contra ele Chama na doze A vermelha vai sendo ativada Troca de posição Ao outro lado Vai vindo com ele O MK vai fazendo o seu nome Também surgindo na tela Meu Deus do céu Foi eliminado Não deu nem tempo K9 voltando para o lobby Design vai permanecendo Com 3D E o KIDS também Vai chegando sobre o telhado De Brasília Chama com a Antissocial Antissocial não quer confusão Agora não gente A Antissocial está esperando Pela hora certa Vamos lá galerinha Vamos que vamos Vamos que vamos Família Ô tropa aí Manda uma mensagem Mas manda uma mensagem curta Vocês estão mandando Uma reflexão bíblica Como é que eu vou ler Um texto desse tamanho aí Mande uma mensagem Mais curta aí família Mensagem grande Não dá para miler não Na hora de trocação Vocês querem que eu leia o que Uma passagem bíblica Tá louco Escreve só uma palavra Uma frase gente Vamos com a Deuses A Deuses vai permanecendo aí Então ao outro lado Ali próximo ao campo de golfe Já na saída Cabeceira de ponte Vamos esperando aí O que vai acontecer família A Medellín com dois jogadores Permanece Ih campo aberto Vai ficando fim Será que é o fim do fim Não sei Agora vamos saber Vai a ele agora Tomando um pouco de Campo aberto Temos acerto aí Uma regiãozinha Um relevo Abaixo de Brasília Mas tínhamos um adversário ali Contra ele família Acima dele Temos um adversário O zero que é o outro lado Vai chegando A Medellín Fim acaba sendo finalizado Ih foi a Foi a Deuses Ih Foi o Marcelo Ô Marcelinho O cara estava sozinho Não faz isso não Não judeia Marcelinho Antes social na trocação Rafa ao outro lado Vem com o Mec Avisando Ih não deu tempo De apertar o gatilho Chega por ele No gás Vai permanecendo MRC O Mec no chão Vai sendo finalizado Complicou Tentou na granada Não sei o que ele foi fazer Foi jogar granada Ao mesmo tempo Daquela bugada Acabou o jogador ali Sendo bugado A F99 Que vai surgindo Eita Perdendo um jogador Vai dando a rajada Vindo pra reta final F99 com 3 Permanece Chega com o Maldote Ao outro lado Avistando ele Já vai de lança Vai tentando a eliminação Chama com o Joe MK sendo abatido Também pelo gás Falco Yuri Acaba sendo abatido Também Vai permanecendo Agora o jogador F99 Joe Não sei se temos aí Alguém dentro Temos aí na frente dele Vai só esperando A hora certa O Tio Seven Acaba ficando no chão Vai sendo levantado Agora Ao outro lado O Mazzotti Dando cobertura De AW o homem Só tá esperando Se botar Se vir pra frente Ele raja Chega o Tio Seven Rilaquite Joe foi pra cima Oi Vai pro lobby Não deu tão certo Não família Bora A FSK Se aproxima da Deuses Fechamento de safe 3 lines Pra reta final 3, 4 lines Temos a 1 Temos a EU ainda Temos um jogador da EU Pode incomodar Chama de novo Vemos com ele É a Deuses F99 A FSK Babu já vai chegando como Já vai botando gelo Aguardando até então Pela movimentação Avistando mais um A sua frente Na árvore permanece Olha a rajada menino Acabou ficando nervoso A bala não foi atingida Com o MRJC Chega com ele também agora Evitando que seja atingido Pelas costas Vai dando aquela cobertura O canse na movimentação Só vai aguardando Fechamento Vai ficar delicioso Família De novo os meninos É a Deuses Bora galerinha Vamos lá F9 vai surgindo Sobre a ponte Em família Luiz vai garantindo Seu terceiro Vai ele aí Agora rilando o kit Chega com o lança Vai chegar O Tio Seven Wendou ao outro lado A tropa da F9 De lança Vai chegando Contra a tropa da FSK Do outro lado Vai chegando o JC Tem que rilar o kit E o Nazarim BMO se prepara As duas lines Estão sobre a ponte Babu pelo outro lado Na longa distância Vai tentar A sorte na rajada E a tropa da Deuses Vai só esperando Só vai esperando Ver qual é a line Que vai ficar Pra bater de frente Com eles Estão aguardando Até então Chega o JC novamente Ó A tropa da F9 Tá praticamente Encurralada Não vai ser fácil Pra F99 Tem que ter muito gelo Mas a tropa vem Bora bebê Bora bebê Chega na tela Pra vocês É o Luiz Safe Se fecha agora Agora vai ter que vir As duas lines Contra a tropa da Deuses Chega na tela Pra vocês Vai aguardando Com ele Aí vem o zero Chama ele Vem com o Luiz A galera da Deuses Vai judiando muito bem Sobre a ponte Vai permanecendo F99 Vai caindo o seu jogador Vai sendo eliminado Voltando pelo lobby Não tem piedade Deuses da tela Vem com tudo Vem daquele jeito Será que é um do bobuia? Vai Marcelo Não quer nem saber Vai procurando Seu último adversário Agora Se prepara É Do bobuia Ai papai Ai calica Que isso Que isso O que eu vou falar Pra vocês meninas A equipe da Deuses Amassaram demais Garantiram Um do bobuia Com 14 abates Então Os meninos Estão mostrando O que veio E estão mostrando Também Que se garantem Tanto no mapa De purgatório Quanto de bermuda Estão sabendo Ter uma leitura Sensacional E estão falando Que a campanha Sensacional Está tendo Todo o resultado No dia de hoje Estou impressionada E parabéns Para a equipe Da Dólares Que amassou De quatro quedas Dois boias 50% Deuses Deuses Então tipo Dois boias De quatro quedas Já está limado Que 50% Já pensou Vem mais um Tripolboia aí Eu estou achando Que não só domina Tanto bermuda Quanto purgatório Eu acho que estão Dominando free fire A tropa A galera Da deuses Está Excepcional Que que é isso Agora Ficou gostoso Aquela provocação Com o Marcelo Eu sabe Eu sabia Eu imaginava Que vinha cobrança Quando mandaram Dois mandando Bandeirão Eu pensei Agora o show Deu Já ativaram o show Agora o negócio Vai ficar louco Ai papai Que que mandaram Bandeirão na hora errada Eu acho Para a pessoa errada Que isso Ô Dai Os meninos vieram com tudo Permanecendo ali De safe Segurando ali Na hora certa Sabia eles Sabia eles Que tinham duas Lines A sua frente Sabia eles Também Que quem estava Em cima da ponte Diferente de qual Line Teria dificuldade De sair da ponte Porque ao sair da ponte Teríamos um time Na cabeceira E depois Que iríamos Esbater com a Com a Deuses Mas foi ao contrário A Deuses não quis Esperar tanto Começou a eliminação Dos times da line Da ponte Que foi a F99 Depois então Finalizando Com a line Da FSK Né Os guris Vieram mesmo Esperaram a hora certa Eu não sei Não sei quem é o CPT Deles Mas está tendo Ótimas escolhas Ali Porque Está sabendo a hora certa De ruxar Está sabendo Pegar o posicionamento O melhor posicionamento E foi super Experiente Nesse final de partida Porque se ele tivesse Avançado ali Talvez teria dado Muito ruim Porque ainda tinha Um player sozinho Ainda tinha a galera Na ponte Então tipo Ele soube esperar A hora certa De ruxar É um ótimo CPT E eu estou gostando De ver esse estilo De jogo da Deuses Que é super agressivo Eu gosto de ver Time que é agressivo É um estilo de jogo Que também é da Dólares A K9 também está aplicando Esse estilo de jogo É agressivo Fazendo bastante kill Muito bom É isso aí Tropinha Temos mais duas quedas Ainda Para vocês que estão Acompanhando Calma aí O Família A Emoção Ainda não terminou não Ainda teremos aí A frente Ai Mais belas trocações Finalizações Maravilhosas E a gente quer Tentar pegar até O último tiro A última bala E gritar para vocês O buio Então calma aí Prepara Prepara mais um pouquinho A pipoca Prepara esse coraçãozinho Fica tranquilo Fica tranquilo Fica tranquilo bebê Que aqui Vai ficar gostoso Cada vez A cada queda Fica ainda mais gostoso Então bora Então bora Só aguardando aí Daqui a pouco a gente vai ter A tabela parcial E a gente vai estar aí A apontação referente Tudo o que acontece Seja o MVP Seja as tabelas oficiais As classificações Os dias de live Dos eventos que vai ter também As pessoas que estaremos Estará aqui junto com a gente também E os times também Então isso é muito importante Que vocês sigam no Instagram Liga da Fama Para que vocês Fiquem por dentro de tudo Tá bom tropinha Lembrando também Que as inscrições da Elite X Está na descrição desta live Além do link Que está lá no Instagram Da Liga da Fama Então abaixo desse vídeo Na descrição Temos aí o link De um evento Da Liga da Fama Aqui da Elite X Quer participar? Para maiores informações Clique no link Venha você fazer a sua inscrição E garantir também A sua vaga É isso aí tropinha Vai lá Vai que o patrão E a patrola Tanto Everton Quanto a Bia Me chamam para narrar Imaginou? Que honra Que felicidade Meu Deus Everton e Bia Um beijo no coração Vocês são demais Eu tenho que puxar saco Senão vocês não vão me chamar Eita Às vezes é bom Às vezes tem que puxar saco Né Thay O que tu acha? Vai que eles esquecem de mim Mas assim Vai Acho que não Não esquece não Esquece não Tem talento O talento sobressai Não Vai que dá um Um tilt lá Eu acabo esquecendo Do narrador Do logo Tu aí Pô É melhor eu É melhor eu mandar um beijo Para garantir É Melhor eu mandar um beijo Para garantir Porque senão né Então bora que eu vou colocar Na tabela Na tela agora A tabela Vamos ver como é que está Essa tabelinha Vamos ver como é que está ficando Deixa eu só multar aqui A partida antes disso Deixa eu só multar Antes que eu esqueça aqui Que eu já tinha esquecido Então a gente tem aí A deuses né Dando um salto aí Para 300 pontos A Forskin vindo aí Com 153 pontos A K9 vindo com 129 pontos A F99 vindo com 118 A Falcons Game com 117 Empatando aí com a Antisocial 117 Diferença aí de poucos que os dois só A EW Sports com 60 É 61? Não 81 pontos A MK Sports com 81 também Ah não Teve empate aí E a Medellin Com 75 pontos A gente está vendo aí então né Que a gente já teve aí Uma alteração Nessa segunda queda E a deuses está aí Dando aquela disparada Em família Tem que correr atrás do homem Tem duas quedas agora Essas próximas duas quedas O cara vai ter que Olha Vai ter que correr atrás Família O menino vai Ó Os jogadores vão ter que ir atrás De seus pontos Vamos que vamos É a deuses dispara mesmo É 300 pontos A diferença de 150 com 50 no segundo Querendo ou não É bastante hein Vamos supor Supor Se o cara quiser Chegar próximo Eu não sei exato agora Além do buia Mas se ele não faz o buia E permanece no segundo No top 2 Ele vai ter que fazer Mais de 6 kills né Eu acho É mas dependendo Se continuar desse jeito Vai ter que zerar a deuses Entendeu Então tipo Para conseguir segurar eles É cair com eles e zerar eles Porque senão Não adianta de nada Tu ficar em segundo lugar A deuses vai dar buia de novo Vou pegar um top 3 ali Entendeu É Então tipo Com essa diferença Que a deuses abriu Eles vão ter que Parar a deuses Entendeu Não vai adiantar só Tu ir bem Tu vai ter que De a deuses De ir bem também Vamos ver se vai ter Alguém corajoso Para zerar essa line Eita Não tá fácil não Tropinha Os meninos estão vindo Com muito profissionalismo Ai 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 Vamos lá galerinha Mande aí a mensagem Para vocês Vamos que vamos É classificatória É a primeira Da semifinal Família Essa Na classificatória Essa é a primeira Da semifinal Tá bom tropinha Então fica ligado aí Que agora vem Calahari Mapinha vermelha Daquele jeito Gostoso Ai papai Ai papai Vamos lá A galera que tá Mandando mensagem Às vezes eu não entendo A mensagem de vocês Aí não dá pra me ler Tropinha Só vou mandar uma mensagem Vou mandar um sal Pelo nome Tá Kelvin Isaac Vinícius Quem mais Souza Felipe Galera que vai chegando aí O dólar É isso aí tropinha Kevinho Tamo junto Tamo junto família Seus lindo Meninas 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 Mais duas quedas Agora se ter um Um trio Booyah Aí é demais né Com certeza Triple Booyah Ali da Deus Só Saber se posicionar Assim como estão fazendo E detalhe também Que eles estão vindo Com um jogo Bastante agressivo Eles que até o momento Totalizaram Trinta Abates Em segundo lugar Vem a equipe Da força equipe Com doze Ou seja Eles estão com mais Da metade Ele mais do dobro Na verdade De kill Então estão mostrando Ali para o que veio Estão mostrando Que estão com um jogo Bastante agressivo Afinal de contas É o primeiro dia Então dá para estar Encaixando esse jogo Mais agressivo Jogando um pouco Mais solto Agora quem está Lá na lanterninha Da tabela Tem que correr Atrás desse prejuízo Porque ficar Com rotação baixa Em semifinal Prejudica demais É tropinha A gente tem aí A gente está O que a gente acompanha Na segunda tabela Em décimo lugar A gente tem aí Então a tropa Da 4K Em décimo primeiro A dólares Em décimo segundo A Seal Sports A galera tem que vir brigar A Medellín em nono E a MK Sports Em oitavo Então eles tem que brigar Aí né tropinha Vem para cima mesmo Não deixar os meninos Trabalhar tanto aí E tentar sorte Filho Tentar sorte Porque poxa Adeusos com Trezentos pontos Trinta kill Sendo que a diferença De ponto É a metade Do segundo colocado E a diferença De kill É absurda É É vinte e poucos É muito Então Sim A diferença Está absurda Entendeu É muito Adeusos Está vindo Está vindo não Estão continuando Tá Como a tabela Ela foi zerada Porém Eles já estavam No top 1 Passando Passando de mil pontos Se eu não me engano Eles passavam De mil pontos E a diferença Com o anterior Era quase que De trezentos Por aí Algo parecido Não me lembro Agora Não consigo lembrar Agora Mas já era Meio que de assustar De ficar preocupado E agora mesmo Zerando Eles continuam É O top aí Então vem com tudo Bora Vamos ver o que vai rolar Agora Vem mais uma Mais uma queda Já liberando aí Para vocês O mapa Kalahari Então prepara a emoção Filho Vem comigo Vamos que vamos Dele que dele Deixa eu botar aqui Na tela Deixa eu baixar aqui Rapidinho Papá Cliquei Pegou Para vocês que estão Acompanhando A transmissão E pergunte Sobre tabela A tabela Diferenciada Especificamente Daí Especial Da Liga Da Fama Então A gente tem aí Rapidinho Jogando aí Para vocês A tabela Da pontuação Da Liga Da Fama Para que a gente Possa entender Um pouquinho O abate É 06 pontos Combuia 60 Na sequência Segundo Terceiro Quarto Está aí na tela Para a gente Estar acompanhando Na colocação Na verdade Aí a tabela Da Liga Da Fama Família Para vocês Poderem entender Para quem está Perguntando Como é que funciona A tabela Da Liga Da Fama Então vamos Vamos procurar Confusão Queremos ver Tretas Queremos ver Briga Na Encalahari Deixa eu tirar Essa parte Que já foi Então bora Que bora Dele Que dele Chega na tela Para vocês Sobre aí A região Presídio Da prisão Chega aí Então com o Ghost Six Complexo E o Terror E já temos Adversário ali Já vamos com o Ghost Retornando até então Vai com o Six Ao outro lado Ih fugiu o cara Bugou o meu jogo Não foi não É o Ghost Vai indo para cima Olha o Ghost Bora Ghost Vamos ser reset Complicou um pouco Para ele Adversário é persistente No chão vai ficando Com o Complexo vai vindo Terror ao outro lado Foi finalizado Agora ficando É um Macro De novo a Canova De novo a Canova Eliminando aí o Ghost E o Terror Família É isso aí Permanecendo ali O jogador Quem eliminou Foi o Macro e o Dave Os meninos Não quiseram fazer Não quiseram brincar Não família Vamos lá Vamos aí com a Canova Vai para cima São 4x2 Tenta ele A finalização Da Dólares A Antissocial Vai chegando também Ao outro lado do mapa Bota no chão Dave agora Ficando aí Ele para trás Vai pela finalização Não tem essa não Oi Fica difícil Mas não impossível Complexo E o Six vai trocando Posição Quem está lá no outro lado Lá já também perdi A Canova vai sendo Eliminada pela Antissocial É isso aí Tropinha Saindo a Dólares E vindo a Antissocial Agora para esta Trocação A Antissocial Não sei não Parece que vieram Atrás da Dólares O que é isso? É coincidência? Foi coincidência Que isso? Que isso? O Marcelo Que caiu Já está ativo Novamente Vai caindo Enquanto isso Luiz na movimentação Chegando na câmera Por ali Agora vai permanecendo Os jogadores Enquanto a tropa Da Medellín Na movimentação Indo para cima Do seu adversário Já são É o primeiro É o primeiro Arrajada Botando no chão É o kit Da MK Voltando para o lobby Acima do santuário A Medellín Garantina Então seu primeiro A 4K Vai chegando agora Na tela para vocês Com o Roney Oh, foi bom Bora que bora Família Vamos com a DR 4K na movimentação F99 Com o Mazate Tio Seven Fubuki E o Joe Vamos lá galerinha Vamos lá galerinha Chama a torcida Vamos para cima Que a tropa Daí um ao outro lado Vai vindo com o MC Lovinho VN9 E o Fake também Acabou sendo eliminado Ainda está em chance De ser levantado De novo aí Tropinha Six na tela Vai surgindo para vocês Junto com ele Vem com o terror Ao outro lado Que já vai caindo Vai dando aquela luteada Enquanto antes Vem com o complexo também Galerinha insana Os brabo do joguinho Entrando a tropa da FISK Sobre refinaria Vai permanecendo aí O jogador JCX BMO Nazarim E Babu XL É isso aí Refinaria vai permanecendo A galera Com MKZ A tropa da CEL Vai surgindo JLZ MyFly E o JC Eles estão Meio Nessa queda de Calahari Eles estão Estão se tratando Com mais carinho Não estão se encontrando Na verdade Né meninas Diferente da nossa segunda queda A galera está esperando um pouquinho Quem caiu próximo Preferiu se enfrentar E que está correndo de Cal Tivemos algumas equipes Que tiveram algumas baixas Mas ainda dá tempo De colocar o seu companheiro Em jogo Temos 40 vivos ainda A primeira safe Ainda está fechando Ainda dá para dar aquela rotacionada Principalmente quem está na safe Está dando aquela tranquilidade total A equipe do antissocial Que segue naquela desvantagem Numérica E um pouco ali De desvantagem posicional Por conta que não tem visão Do seu inimigo Eita Tentando a sorte Por ali Morangotes vai sendo ativado Ao mesmo tempo Mas não deu certo para ele Agora o Mac vai indo para cima Vai tentar ele Contra seu adversário Que ali vai Sobre o A prisão permanece acima dele MRC ao outro lado O adversário vai vindo Não tem essa não CR7 vai sendo ativado São dois contra ele Mais uma vez O Morango vai sendo ativado Ih rapaz São dois Mas nada impossível Menino é agressivo Tem essa não Chão com a Mag E a outra lá Ih Troca de posição O Mac vai vindo Não sei não Se o Mac vai chegar ali A tempo Ou se vai tentar Meter a vazária O menino Trocando de posição Vai Eita O Mac ao outro lado Deu a rajada Fica no chão Complicou agora Agora sim Agora ficou mais difícil ainda Acaba sendo eliminado E a tropa da Deuses Está fora também A família da Deuses Não vai ter participação Com buia dessa agora não Então bora JH ao outro lado Vai dando a rajada Vai indo para cima Do seu adversário Complicou para ele Com 10 de HP Permanece Fica difícil Que isso Eita bugou o carro Se bugando por ali Agora acabou ele Engatilhando no carro Não deu certo Não deu certo Terror fazendo seu primeiro Chegando por ali Botando no chão Já era Chega Dólares na prisão Novamente Parece que vieram Fazer cobrança Aí família Não sei não Hein galera Não sei não Família Eu acho que até então Pela prisão aqui Já acabou hein Não tem mais ninguém Tem sim Na mapa já vai mostrando Com complexo vai para cima 4K Vai caindo mais um jogador Eita Vem com o Ghost All Six Fazendo mais um Para ele Não foi o Ghost O Ghost aumentando para dois Concluindo com dois E o Terror com três A galera vem É a Dólares que vem na tela Para vocês Vai levantando seu companheiro A rajada vai dando Six ao outro lado Ih bugou meu jogo Finalizando com sucesso Acaba sendo surpreendido Por ali no chão Vai ficando O Ghost ao outro lado Vai ter que rilar Kit String 45 de HP permanece Ao topo da antena Vai permanecendo lá então O adversário Complexo vai vindo Mais uma vez Tenta a rajada Ao vindo o Ghost novamente Vai para cima O menino vai para cima Família Avistou na queda Vai tentando Vai tentar a rajada Na longa distância Essa não Se jogou no chão Já era Ai meu Deus Já passando a informação Vem com ele Vem com o Complexo Já indo para cima do jogador Vai mais uma vez Se aproxima Vai botando no chão Com a granada Vai pela finalização Tem essa não Terror vai sendo abatido Ghost pelo outro lado Mais uma vez Oh Está no chão Finalizando É só finalizar Não tem mais o que fazer É só mandar para o lobby É o fim que vai caindo O Ghost pelo outro lado O Complexo vai chegando Na tela para vocês Vai tentando Dar aquela rajada Mais uma Vai Complexo Vai para cima Terça não Pulando lá Ele acaba sendo atingido E fica no chão Permanecendo somente O jogador Ghost agora Não sei se ele vai descer Para tentar levantar Se isso é válido Né Tropinho Temos mais dois jogadores Ali com ele É arriscado É arriscado Mas ele vai tentar Gente Ele vai tentar Ir para cima Ai Eita Voltou e finalizou E também foi Eliminado Não deu para entender Muito bem Mas a gente entendeu Que acabou Família Acabou ali Foi finalizado Entenderam aí meninas O que aconteceu Eu acho que na verdade O Geis Que acabou Abatendo o jogador Da Dolores Nessa trocação Foi trocação Atrás de trocação Né O salseiro Rolo solto Em prisão Tivemos ali A equipe da 4K Eliminando Uma equipe E depois A equipe Da Dolores Tentando ali Pegar essa trocação Mas não teve tempo E olha só Teve a equipe Da F99 Que por muito pouco Também não se aproveita Da trocação alheia Mas não vai se aproveitando A trocação Vai se aproveitando Do loot que vai ficando Porque não deu nem tempo De lootear O Geis Ali foi mais rápido E eles tem que apertar o passo Porque o Geis Tá fechando Aperta o passo não Porque a safe Já tá bem ali Do ladinho Então eles podem Tá looteando Tranquilamente Mas assim Dólares não podia Tá caindo cedo Nessa terceira queda Visto que Nas duas primeiras quedas Quase não pontuaram Então tinham que estar ali Tentando buscar Uma trocação E uma trocação Sucedida Mas não teve Mas pelo visto Eles estão tentando Encaixar um jogo Mais agressivo Pra tentar pegar Aquela pontuação Através de kill Se é que não foi O Fubuki Que fez Aproveitou Da ocasião O Fubuki Talvez tenha eliminado Eu não cheguei a ver Não consegui ver A tempo ali Talvez o Fubuki Que eliminou O jogador complexo Talvez Não sei Porque a F99 Chegou depois Foi gás mesmo Então tá bom Aproveitaram Aproveitaram os kills Então Receberam De presente Receberam De presente Os meninos Vamos aí A galera A cidade também Tá correndo atrás Do MVP Pelo visto É Vamos aí Chegando na tela Pra vocês A galerinha Da MVK Da MK MK O design O 3D 2D E o Kids Kids Chama a Cell Sports A Cell Sports Vem com MKZin JLZin MyFly E o JC7 Também Vamos lá galerinha Deixa aí a mensagem Bonitinha família Vamos participar do chat Família Participe do chat Mande aí Essas energias Positivas Família Uma ensaia bonita Não vai mandar Não precisa mandar um texto Bora que vai chegando quem A FSK indo pra cima Do seu adversário Agora à frente Vai ter que fazer Essa kill Vai ter que fazer Umas killzinhas Esses meninos Não tem essa não JCX Indo pra cima Vai aguardando por ali Agora o jogador Vendo com ele BMO Vai na granada JC Esperando por ali Sabendo que o adversário No outro lado Vai permanecendo Contra ele Vem com o babu No topo da casa Vai permanecendo o menino JC vai indo pra cima Deu a rajada Vai botando no chão Um vem contra ele agora Mais uma vez Vai pra cima No giro do 360 Vai tentando botar Imi Se trancando no gelo Chega com o BMO Agora Mais uma rajada Que vai dando o babu Acima Vai aproveitando a ocasião Fazendo seus Dois Primeiros abates E a trova da Ceau Voltando Para o lobby Não deu certo Pra eles não Não deu certo Nessa trocação Mas vamos Cai F9 nós Surgindo na tela de novo É o Fubuki Que vai vindo A tropinha Vem quietinha Fechamento Fechamento De safe São 20 sobreviventes Pra essa queda É a nossa terceira Queda de hoje Chega com ele A trova da Falcons Da Falcons Game Com o Gordela Com o Kyrie Uri E o ZZX O ZZX não quer saber De confusão Por enquanto não Gente Ele deu uma saídinha Mas já volta Já volta Fica tranquilo Daqui a pouco Ele está aí de novo Ele só foi ali Já volta Foi ali Já volta Vamos cair um MC Lovim VN9 Ou VN9 Fake 7 E o Taí J Bora galerinha Vamos que vamos Dele que dele E a FSK Vai surgindo na sua tela Os meninos Vão para a safe Vão para a safe A FSK A F99 Também vai querer brigar Vai ficar gostoso Esse fechamento Pelas lines Que estão restantes Aqui também Eu acredito Que vai ter sim Uma trocação Daquele jeito Enquanto isso A trova da Falcons Vai ter que Aumentar sua contabilidade Permanecendo no 0Q Ai meu Deus do céu Bora Vamos para cima Filho Vamos para cima Deles Vamos tentar O ruxadão Ai um vai chegando Na tela para vocês Vem Vem comigo MC Ao outro lado Vai aguardando Já no outro lado Avistando seu adversário Quem está por lá É a galera da F99 Eu acredito que seja É isso mesmo É o jogador Fubuki E ai um só na Só na Na miragem Só esperando a hora certa Só esperando a hora certa 20 sobreviventes Ainda temos Vamos com a MK A MK está próxima Da F99 Não sei Está distante Não está perto não Ainda não vai ter trocação Tem que esperar mais um pouquinho Da safe Vamos família Vamos lá Vamos lá Galerinha em peso Aí no chat O Flávio Daidra José Felipe Bora filho Vamos aí Manda mensagem Seja positivo Fala uma coisa bonita Seus lindos Fala coisa bonita E olha só Se a fosse que der Aquele buia Cordinho De abate Possa ser Que chegue próximo Da equipe da Deuses Deuses que já foi eliminado Caiu um pouquinho cedo Não caiu Com bastante kill Então possa ser Que chegue um pouquinho próximo A gente sabe Que é uma pontuação Ali um pouquinho Alta Mas se der Aquele buia Com bastante abate Possa ser Que se aproxime Porém A Falcon Vindo com 3 A gente tem Um jogador a menos Mas vai ter Que arriscar Tem que arriscar Tem que vir pra cima Fazer kill Que até então Não fizeram Acabaram não fazendo Até esse exato momento Não tem kill Mas vamos ver aí Se eles conseguem Vim pra reta final E fazer aí Aumentar Fazer os seus abates Não tá fácil Pra eles não Eles tão vindo pouco Mais com cautela Tão vindo devagarinho Mas vamos ver O que vai restar Aí fica A FSK Na movimentação Já vai vindo Sendo vinte e seis De HP Nazarim Fica BMO Ao outro lado Gelo vai sendo aplicado Indo pra cima Não tem essa não A MK Ao outro lado Aguardando Na movimentação Arrajada com o Kitz Bota no chão Já vai chegando o menino O 3D Vem com ele Chega pra ali O 2D Vai dando aquela rajada Vai indo pra cima Do seu adversário A F99 Também vai surgindo Na tela pra vocês Vai garantindo O seu primeiro abate Ao outro lado A 3D Vai chegando Querendo fazer o seu segundo A FSK Na movimentação Trocação com eles Vem agora A MK A MK E FSK De um lado A FSK De um lado A MK Do outro A trocação Que vai sendo Cirrada Com o Babu No chão Vai sendo eliminado Não sei se dá tempo Vai Já foi levantado Os meninos são rápido Com o Lança Nazarim Vai se preparando agora 3D Vai chegando por ali Agora na casa Ele permanece Design Vai sendo abatido Com o Kitz Vem pra cima também Essa não tem essa não Ó com o Falco Gordela Vai sendo abatido também Eita FSK A FSK Aumentando sua contabilidade Avistando por ali A tropa da Ai FSK Que isso Os meninos Vem pela doutrinação Vai plantando gelo Chega um MB A MK vai se aproximando Fica complicado pra ele Novamente Design Ficando no chão JC Vai aguardando A movimentação Da galera Que vai se aproximando Da F99 Sobre em cima do telhado Vai surgindo Vindo contra ele MK vai caindo Chega novamente 2D vai pra cima Kitz no chão Vai sendo abatido JC Aproveita o casinho Vai dando uma rajada Numa longa distância Olha a panela Tramantina JC Ao outro lado Vai vindo Olha a cabeça Menino Cuidado a cabeça Que a tropa da FSK Tá vindo Os meninos Tão vindo De um jeito Agressivo E gostosinho Ó a finalização Do 2D Novamente Vai com ele É o 3D Vai com a Vai com a Vai com a 12 Chega por ali F99 Vai sendo abatido Vai caindo aos poucos JC vai avançando Mais um gelo Vai sendo aplicado JC sim Pelo outro lado Send HP Priba Ness BB Opa BMO Vindo pra reta final Esquentou Granada Vai tentando Na sorte É o Babu Que na tela Tá pra vocês Nazarinho Vai pra cima F99 Também na briga Vai aumentando Sua contabilidade Vai com ele Fabu Que na tela Vai vindo Vai aguardando Pela movimentação Safe Vai se fechando Cala Harry Vai pegando O fogo A gente vai permanecendo Com o jogador Yuri Representando a família Da Falcon Fica complicado Pra ele Mas não é possível Começa a tomar Gás agora A F99 Vai chegando Com ele Agora também É o Fubuki É o menino Apelão Olha a granada Vai lançando por ali Vai tirando um pouco De HP Granadinha esquentada Vai pro grau Ai meu Deus Agora é só derrubar Já era A FSK Pelo outro lado Vai vindo O jogador Babu Ficando no champ BMO Vindo com ele A Vizantos Adversário Foi eliminado A F99 Vindo pra reta Final com o Fubuki O É Boia É vapor Eita bebê Ai papai Que isso Que agressividade esses meninos Da F99 Acordaram né Estavam precisando Dar aquela acordadinha A Thay até tinha comentado Que eles precisavam Acordar para o jogo Não foram bem nas primeiras quedas Mas é acordar e falar Eu também quero disputar o título E bora que bora Fizeram uma ótima partida Foram mais agressivos Conseguiram chegar no finalzinho ali Muito bom partida para eles E deram uma segurada na Deuses Não vi que posição que a Deuses caiu Mas conseguiram dar aquela segurada Que eu falei Que para poder disputar o título Ia ter que dar aquela segurada na Deuses Não ia adiantar só ir bem Tinha que segurar e seguraram mesmo Caiu cedo né Então já prejudicou um pouquinho Não pontuaram tanto assim Mas tiveram ali umas quiozinhas Mas essa diferença Com certeza vai estar diminuindo bem A equipe da Força Air Que também caiu ali no final de save Se eu não me engano Caiu no terceiro Com bastante kill também Vai estar se aproximando O incrível é que As equipes que ficaram ali No endgame São as equipes que estão Cada vez mais próximas Do primeiro Do segundo Do terceiro lugar Que é a equipe da Falcons A equipe da F99 A F99 Que deu esse buiazão Vamos ver como vai estar a tabela Que com certeza vai dar aquela mexida Vai Acredito que vão se aproximar Ali um pouquinho Da Deus Não vai chegar tão perto Mas acredito que Há uma aproximação Vai ter sim a alteração Porém É A gente Que a gente viu aí Nessa queda Em décimo primeiro A Deus ficou né Não conseguiu Nenhuma kill Em Calahari Eles não conseguiram fazer nenhuma Acabaram sendo já eliminados cedo Como tu falou Mas acredito que ainda vai permanecer ali Num topo E a gente vai ver então Com a mudança da tabela Quem tem chance aí Já de estar Vindo aí Nessa mudança de tabela Acredito que Eu acho que a mudança Não vai ser tão assim Tipo chamativa Não é vocês acham? Eu digo assim Eu acho assim Para vir para cima Não vai ser tão chamativa Mas eu acho que Quem vai para baixo Sem eu falar nome de line Mas eu acho que Quem vai para baixo Que eu acho que é o que Acaba chamando a atenção Sabe? Eu acho que vai mexer Do final para o meio Ali o primeiro lugar Não deve mexer O segundo talvez Também não Mas vai dar aquela mexidinha De tipo assim Talvez o sexto lugar Pulou para o sétimo O quinto lugar Foi para cima Desceu um para baixo Eu acho que vai mexer mais assim O meio da tabela só É Eu acho que talvez A K9 Deu uma caída Porque caiu cedo Eles que Seguiam No segundo lugar Com 143 pontos E a F9 Que estava logo Atrás Com 153 Não Com 129 E a K9 Estava com 118 E quando a K9 Deu um buia Provavelmente Vai estar roubando Esse terceiro lugar Da equipe Da K9 Que felizmente Caiu cedo Então vamos ver Não tem nem como A gente está fazendo Esse cálculo Daqui a pouquinho Vai ter tabela Aproveitando Você que está aí Ainda não é inscrito No canal Se inscreve no canal Ative os sininhos Segue o Instagram Também Para ficar por dentro De tudo Porque hoje Hoje eu sou o primeiro dia De semifinal Né Lóctor É verdade É verdade Hoje o primeiro dia E tudo promete Família Tudo promete Ó Bata um print E faça a clipada Do seu time Que está jogando Naquela trocação insana Poste no seu Instagram E marque nós aí Tanto eu O Lóctor BE Quantas meninas aí A Dai Com dois A Gamer E a Thay Brilhante Sem o T mudo Tá bom Tropinha Fica aí Observando aí Família E marca a gente aí A gente vai estar repostando aí Com vocês Interagindo também Conforme a gente Vai dando aí O tempinho Para a gente estar respondendo A todos vocês Deixa eu só então Ai meu Deus Finalmente Sou menina Vamos ver aqui então É Tantantantan Botar a tabela aqui Vamos ver a tabela então Vamos ver a tabela Ó Fica aí ó Deuses Deus não fez nada Fez ali ó Só 300 de 300 Foi para 303 303 pontos Mas tá bom Tá bom Ficou ali ó A Forsky Ficando com 247 Então já beirou Já beirou A F99 Sports Com 244 A Falcons Game Com 156 MK Sports Com 156 A Antis Social Com 153 A K9 Sports 141 A Medellin 129 E aí um Sports Com 123 E 8 A Bats A 4K Easy No outro lado Não A Dólares Vindo aí Para décimo lugar Já deu uma subidinha A 4K Easy Com 93 A Seal Sports Com 45 E assim vai seguindo Aí na sequência Os próximos eventos Vêm essas lines Que está marcando Como zero Tá bom Tropinha Então a gente Tá aí ó Temos aí 10 10 abaixo De diferença Entre Deuses E Forsky E também De ponto A gente tem Pouquinho aí Quase que 60 63 Se não me engano Entre a Deuses E a Forsky Então Já deu uma batida Na porta aí Hein família Não entrou Mas tá bom Tá quase Tá quase Quero mandar um abraço Aí pro Japão Japão Tá dizendo Locktur Calvo Bora Calvo Obrigado Um beijo no coração Seu lindo Seu lindão Não mexeu no primeiro lugar Não mexeu no segundo Aí mexeu A K9 Que estava em terceiro Desceu F99 subiu E foi aquilo Mexeu o meio da tabela Mas o primeiro e o segundo lugar Tá ali Mas deu uma Uma pegadinha Ali na Deuses Que estava com 150 pontos Praticamente Do segundo lugar Desde a primeira queda Ele passou pra segunda E agora já deu aquela Tipo assim Tem que continuar acordando Porque já Já caiu pra 50 pontos A vantagem Então Se eles não Derem aquela acordada Pode ser que Nessa última queda Alguém consiga dar aquela Outra passada É isso aí Família É isso aí Família Aguardando aqui então A gente vai ter aí A próxima queda É a quarta E a última queda Que a gente vem aí Pra vocês Né Hoje é nosso Hoje está acontecendo Então nosso primeiro Semifinal Né Nosso primeiro semifinal O negócio aqui Tá ficando gostoso Cada vez Cada queda Tá ficando Bom demais E a Deus está Demonstrando O que sabe fazer Família Tá bom O locutor Tá olhando O chat Envergonhado Eu não Vocês que estão Falando coisa errada Eu não Eu só leio O que é interessante Mais ou menos interessante O que não é tão interessante Eu vou fazer de conta Que eu não tô olhando Gente Envergonhado Não Porque Quem fala São vocês Né Eu só leio E como eu sou um Narrador da comunidade Eu tento dar atenção Pra aqueles que falam Coisas Que eu possa falar Que vai ser legal Pra nós Tá bom Tropinha O que eu observo No chat É que vocês deveriam Estar torcendo Pros meninos Que estão aqui Ou quem sabe A torcida Manda uma palavra Bonita Aí vocês ficam Se farpando Entre um time E outro Não vai dar nada Tudo bem Vai gerar aí Conteúdo pro canal Enquanto vocês Mandam mensagem Farpando um e outro Aí ó Quem ganha É o canal Tropinha Não é eu E nem vocês Tá bom É Vamos se respeitar Aí Tropinha Vamos ser Coerentes Porque hoje A gente Vamos por hoje Eu posso estar Numa organização Né Se eu ficar Farpando uma outra Falando mal Amanhã eu posso Ser contratado Pela outra Imaginou Como é que é a coisa Então Hoje vocês torcem Por uma line Amanhã vocês podem Decidir torcer Por uma outra E assim vai Então Eu acho que vocês Podem estar interagindo Aproveita Interage tanto comigo Como com a Thay Com a Dai Vocês que acompanham Elas às vezes Vai na live Onde elas estão E vocês não conseguem Essa possibilidade De receber um salve Delas Pede aí o salve Delas Tropinha Pede o salve É Pede um salve Pode ser do narrador Se vocês admiro O meu trabalho E a gente vai estar Dando essa atenção Para vocês Família Tá bom Seus lindos Poxa Seus lindos Admiro tanto vocês E desejo tanto O bem de vocês Sem necessidade De eu conhecer A cada um E a idade De vocês também Mas Desejo o mesmo Para mim Para as meninas Também E desejo o mesmo Para o próximo Desejo o bem Para de Para de flotar Coisas que Não vai ser útil Para nós Nem para vocês Tem trenta Crianças Calma Coração Vocês são muito Nervos Eu não sou Até porque os meninos Todos são amigos Tropa Rivalidade Só dentro do jogo Quando tem presencial Todo mundo Fala com todo mundo Todo mundo Brinca com todo mundo Então Rivalidade Só dentro do jogo Fora do game Vocês que colocam Essa rivalidade Nem tem rivalidade Isso é uma coisa Que eu sempre falo Viu, Thay Porque a galera Fica tretando em Twitter Fica tretando Em chat de transmissão Aí acaba o campeonato Capa todo mundo Que é de São Paulo A galera vai Sai Sai para poder curtir Para poder brincar E todo mundo É amigo de todo mundo É porque parece Que você não entende, né Todo mundo é amigo De todo mundo Vocês tem que entender Que a galera do cenário Eles deixam literalmente Todas as rivalidades Dentro do jogo Ninguém ali se odeia, véi Ninguém, ninguém, ninguém E eu falo Porque eu estou todo Final de semana Com todo mundo Você chega assim É os mobiles Junto com os emuladores Junto com todo mundo E todo mundo Curtindo junto Então tipo Com esse negócio De achar que tem treta Que fulano Não gosta de fulano Na verdade São só os torcedores mesmo Que tem treta Porque os jogadores mesmo Se amam É porque assim Não sei se pode comentar Mas eu acho que pode Não tem problema não É para vocês que entendem Ou às vezes Não entenderam ainda A rivalidade Ou seja Às vezes É só no campo É só no jogo Dentro do jogo Fora do jogo Fora do jogo Os eventos que acontecem Entre eles Entre vários Jogadores do cenário A única coisa que é pedido É que não bata foto Que não bata fotos Ou filmar Filma coisa parecida Para demonstrar Que estão junto Para dar a entender Que realmente Há um time Cuida do Tipo assim Eles não querem Demonstrar Que eles não podem Então acabou A graça Entendeu Então vocês tem que entender Que vocês não esperam Vamos ver Todas as lines Juntas batendo foto Não Daí não vai ter graça Então Só que essa rivalidade De vocês torcedores Acaba fugindo um pouquinho Do contexto Acaba ofendendo Outras pessoas Né Eu acredito Não ofende a mim Porque eu não dou Tanta importância a isso Mas é que eu fico Acompanhando o chat E eu quero mandar Um salve Para vocês Eu quero mandar Poder mandar um salve Para a sua organização Para a sua guilda Para vocês que estão Começando agora Num cenário Vocês que tem uma Alô Eu tenho uma guilda lá E estou com 50 pessoas Estou começando agora Pode mencionar na live Para mim o nome Posso gente Eu falo Eu vou ler Eu vou mandar um salve Para vocês Vou estar aí Falando o nome de vocês Não tem problema não Tropinha Eu tenho graças a Deus Eu tenho essa Essa liberdade De estar mandando um salve Para vocês É uma das coisas Que eu sempre peço Deixar eu aí Interagir com o chat Só que as vezes A gente vai ler o chat E eu fico aqui pensando Para quem que eu vou mandar Um salve O fulano está dizendo Para o fulano Que não tem Não tem taça O outro falando Que tem vinho O outro falando Não tem um copo Aí o outro falando Eu vou dar uma xícara Aí eu não entendo nada Aí não dá Para ter graça nenhuma Não dá né meninas E o pior de tudo É que postam foto Assim Não tem esse negócio De ah Eu não vou postar foto Com o ciclano Para tipo Deixar mais apimentado Não tem isso não A gente tipo A gente sai E todo mundo Posta foto com todo mundo No instagram Em stories Em tudo entendeu É só a galera Tipo acompanhar um pouquinho Que a galera vai ver Que literalmente Todo mundo está sempre Junto com todo mundo Ninguém esconde O fato de ser amigo No off Fora do jogo não É isso aí tropinho É isso aí tropinho Vamos Se respeita aí no chat Aproveita a ocasião Aproveita esse momento Maravilhoso Que estamos aqui junto Dentro de 30 segundos Irei colocar na tela Para vocês Mais uma queda Daquele jeito Gostosinho Então bora Bora que bora E dele que dele Vamos aproveitando aí Este momento Que é hoje Hoje estamos aqui Família Vamos Tá bom É isso aí Juninho Enfermeiro Sandro Um beijo no coração Tamo junto O locutor É nosso É o locutor O louco Eita Que isso menino Que isso Não é o É o locutor É o locutor Não é com Não tem a letra U Gente meu nome É o locutor Não é o locutor O locutor Eu acho que é É o outro gente É o locutor Seus lindos Tá bom seus Alô é o terror Um forte abraço Muito obrigado Leozinho também Vai marcando presença Lá chega ele Rafael É o Rafael Memes Fala com nós Tá aí Diz o Rafael Tá aí Aproveita gente É isso aí Vocês tem que chamar Conversa aí Pô Tá bom seus lindos Aproveita hein gente Aproveita Quero que vocês Explodem a torcida de vocês Porque flodar Tá liberado Manda energia Positiva pra vocês Principalmente se o seu time Não tiver Indo bem Manda energia positiva Vai que ajuda Tropa Vai que ajuda Então já vai flodando Vai compartilhando A live Não esquece De deixar aquele Likezão Beijo pro É o terror deles Que ele tá mandando E tropa Vai flodando mesmo Porque pelo visto Já tem trocação Na tela Ai Ó Deuses está Eliminados A deuses está Eliminados Agora na tela vai chegando quem A dólares A dólares Já vai pegando Seu posicionamento Aqui em observatório Chega com ele Vem com o ghost Enquanto o outro lado Do terror Vai trocar O terror Trocou Ah não Eu ia falar que trocou De lugar com o complexo Não O complexo ainda vai permanecendo O ghost vai finalizando Lá embaixo Vai pra cima Terça não Olha a rajada Vai na pistola Terça não Tentando o defo Chegando por ali Ghost vai botando no chão Indo pra cima de mais um Ai Defo Você pegou aí Acabou sendo atingido Vai o terror pela vingança Botou no chão Já era A E1 A E1 foi eliminados A E1 foi eliminados Pela tropa da dólares É isso aí A E1 aí Tentou fazer a gracinha Acabou já recebendo A bala perfeita Eita Tá bloqueado Tá bloqueado Não consegue sair Até então Tá cercado Acaba o Babu sendo eliminado JC também Permanecendo o Nazarim Que meteu a vazária Pra tentar levantar Seu time E o BMO Que tá cercado É complicado Bem complicado Ali pra ele Vai a longa distância De carapina Vai tentando dar aí A rajada contra o seu Adversário aqui Nas duas plataformas E que isso BMO Já foi o primeiro Já temos um lado Que ele possa sair então Ih o adversário Vem pra cima Veio o adversário Pra cima Com o gelo Vai sendo aplicado São dois Vai trocar Se trancou por ali Botando mais um no chão Acaba sendo atingido Jogou demais Menino BMO Da FSK Farskin É tropinha Botando aí Agora só Acho que dá tempo Vai ser finalizado O que tava na plataforma Chegando aí Na tela pra vocês A galera da K9 Com dois jogadores O Macro X Já tem dois abates Para ele O Dave vindo ao outro lado Vai indo pra região da 1000 Vamos aí com a MK É a MK que chegou ali O Kids aí Acaba sendo eliminado Design 3D 2D Permanece Chegando na tela pra vocês Agora o Antissocial Saindo da elétrica Acho que tá bugado aí o Mac Não sei não Não tá bugado não Tá na movimentação Poxinoc Temos aí o jogador King King Op Salve salve Um beijo aí pra Ribeirão Das Neves Tamo junto É nóis Muito obrigado pela companhia A tropa da Antissocial Não deu certo Vai ficando aí ó King foi eliminado O Musio acho que tá bugado O Musio tá esperando alguma coisa Tá esperando alguém Acaba sendo ele Caindo aí fora Permanece então O Mac de um lado E o MRC é o outro Vamos aí Aguardando a movimentação Enquanto a tropa da 4K E vai chegando com a DR JHX Rony E o AKZ também A Medellin vai chegando ali Em Pochinoch também Com o jogador Lauren Abreu Cheat Sniper E o fim Nem sempre o fim É o fim né meninas Às vezes o fim É um recomeço né Um recomeço da partida Recomeço de um buia Recomeço de várias coisas né Eita aí Sniper Olha o Sniper Como que ele vem Daquele jeito Acaba o seu O Abreu foi atingido O Abreu foi atingido Olha a 12 Vai trabalhando muito bem Na mão do jogador Vai Lauren Do lado Deu o giro Já era Manda pro lobby A Céu Esportes Ai papai Que que é isso Ai Chegando por aqui Daquele jeito Já na doutrinação Agora vai caindo Na tela pra vocês A Dólares Com Ghost Six Complex E o Terror Complex vai caindo novamente Aí já Na região de Shipyard A 9 aí Vai A K9 também Já vai eliminando A outro lado do mapa O Ghost já tá com 4 kills Six com 1 Complex com 2 Terror com 1 também A FSK Permanecendo somente aí O Nazarim família É isso aí Ele está um pouco afastado De Shipyard Ele não pode ir lá Se ele for lá O negócio vai ficar sério pra ele Se ele for lá Vai ficar O negócio vai ficar nervoso Bora Já vai pegando Já vão pegando chupetinha Já vão ir pra River Seeds Ai tá pai Bora bebê Vamos que vamos E olha só A equipe da FSK Se conseguir colocar Seus integrantes de novo Em partida Possa ser Que passe a equipe Da Deuses Lembrando que a diferença Era somente de 50 pontos Vamos ver se vai conseguir Ali um ótimo desenvolvimento Nessa última queda Mas troca a ação agora Com a equipe da Dólares Tá sofrendo Tá sofrendo Não tá tão fácil Quanto parece Six pelo outro lado Vai indo pra cima Do seu adversário Vai ele já pra finalização Olha o de lança Vai tentando Six foi pra cima Puxa aquela capa insana E manda pro lobby É só levantar seus companheiros E continuar Porque a festa aqui não para Ghost foi eliminado Gente O Ghost acaba sendo atingido Foi eliminado Agora vai aguardando Six vai levantando por ali agora Vai pegando o cover da pedra É outra line que vai surgindo Terror por ali Já vai pegando o posicionamento O adversário que vem contra ele E é outra Ai 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 Tentando na vermelha Não conseguiu Conseguiu Chega por ali Ficou difícil Agora pra galerinha da Dólares Complex foi eliminado Terror vai metendo a vazária Terror vai lá tentar levantar na máquina Vai tentar levantar na máquina Enquanto aí o Silva segura eles aqui São Não sei não Eu acho que é uma line contra ele Família Vindo pelas costas Baixa HP permanece Ele está sem colete Olha a 12 Deu o Dibre no chão Vai ficando Não tem mais o que fazer Agora somente com o Terror A chance dele levantar de novo A família da Dólares Que acabou aí Já na trocação Eles conseguiram abater uma line Mas infelizmente Outra line chegando pelas costas E a tropa da K9 Foi a K9 Chegando ali Já aumentando a sua contabilidade E a gente vai aumentar E a K9 vai subir Pode ter a chance de subir Aí a tabela Família K9 pode subir O Nazarinha agora Vai ter que Catar a moeda aí Menino está sozinho Lá em Chipiard ainda Mas tem Ah e tem outro Tem outro no coração Então bem complicado Pra ele mesmo Complicadíssimo O safe já está fechado Já está fechado não Tem um minutinho aí Pra fechar Mas pra onde ele for Atacionar tem gente Tem gente ali Com o seu estado Completo Ih Olha só o terror Matando aquele ruxadão Olha o que o menino Resolve fazer Ai Já vai chamando Na MP40 Foi pra cima Bota no chão É só aproveitar o coração É o terror Da Dólares Pegou o bonde Andando Família Que isso Mano não deu tempo não Acho que não deu tempo não Não deu tempo Mas acho que se deu tempo É só de pegar as moeditas Que isso menino Menino foi rápido agora No pensamento Rapaz agora não perdoou não Vai pra observatório Vai tentar levantar lá Enquanto o Nazarinha Já vai sendo Eliminado pela MK É isso mesmo A MK já chegando aonde A MK chegando em Chipiard Ali também Eliminando o jogador O único que tava ali Segurando os pontos Conseguindo né Tentando segurar Posicionamento da sua line Acaba sendo atingido Já voltando para o lobby também Antes o céu vai permanecendo Com dois jogadores Que é o King e o MRC Até então ali abaixo Vão permanecendo Temos aí um jogador a menos Acho que é esse que tinha caído Um não Não era não Vai tentar levantar a galera Tem um coração aí ó Coração é a chance né Há uma chance família Bora que vamos ver aí ó É o terror Tá na abrida ó Vai tentar levantar no coração O jogador É o terror hein família Vai tentar no coração Aqui em Aqui próximo ao hangar Bora que vamos Ainda tem tempo O safe ali não dói tanto Mas dá pra levantar ali Seus companheiros Visto que não tem ninguém próximo né Mas ele colocou aquele jouzinho Pra não ter risco de ser eliminado Afinal de contas Ainda temos 23 em partida Segundo o gás Ainda tá fechando E aquilo tropa Se conseguir Levantar todos os seus companheiros Vai ser bom demais Visto que a equipe da Dólares Não conseguiu encaixar Sua team play No dia de hoje Nas três primeiras quedas Se derem o buia Vão ali terminar O primeiro dia da semifinal Um pouco mais tranquilo Loto Então bora Aqui na movimentação De um lado Abaixo de De pé Que temos a 4K Já subindo pra pé Que a gente temos a família Da F99 Somente um aqui E o de hoje Avisando ali Ai 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 Será Será que é a Dólares Será que é um dos jogadores Não é não Não é não O terror ao outro lado está Lá em hangar Vai permanecendo ele Agora vai metendo a vazária Voltando com ele Vem a K9 na mil Vai chegando a K9 na mil A safe não se Vamos ver onde vai fechar essa C Vamos dar um palpite aí gente Só deixa achar meu mouse Deixa achar meu mouse Tá aqui ó A safe vai fechar onde menina Será Abaixo de River 6 Talvez né Ali na A F99 vai chegando pra judiar ó Já vai chegando Ih Tio Seven acaba sendo eliminado Vai Fubuki vai pra cima Granada vai sendo esquentada Temperou um pouquinho aí hein Ai 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 São dois É só ir pra cima É só ir pra cima Vai o Fubuki menino É agressivo Tem essa não Não tem essa O menino não vai perder tempo Vai com a maga em suas mãos Já virando por ali Vai botando o seu primeiro Temos mais um até então É daquele jeito Se virou Botou no chão É vapo O menino é agressivo gente Não dá Olha só É a Medellin que vai voltando Para o Lab Foi pra cima O Mazotti Vai o Fubuki retornando com ele agora O gelo vai sendo aplicado O Mazotti vai pra cima de novo Vai tentando com o Fabuki de novo Vai chegando com ele agora Indo pra cima Não tem essa não A canada que vai cair da canada Vai aumentando A F99 vai surgindo na tela Vai esfricando aí agora também Se trancou no gelo O Fubuki vai pra ajudar hein Ai meu Deus Mazotti agora a salvação Finalizando pra garantir pra ele agora Vai o gelo Vai botando mais gelo ali Safe vai se fechando Ai ai Que isso que é aprontar Mazotti Menino Ampelão Que que é isso Tentando pela eliminação Entre um gelo Adversário Eles estão em safe agora Então dá pra brigar muito bem Complicando por ali Chama na 12 Ah o outro lado O Mazotti é persistente Ah o menino Não ele tá na safe Ele tá na safe Então o adversário Na hora que pular Tem a chance de pegar na mina hein É mais ou menos isso Ai Foi pego de surpresa Mais uma line que vai chegando Vai retornando por ali agora O adversário que vai persistir Vai sendo Vai Vai persistir da sua frente Se trancando no gelo Eita É o Lauren Ai Lauren Ampelão Aumentando pra 5 kills O menino Foi excepcional Agora aguardando Por esse momento Maravilhoso Segurando aí O posicionamento Da sua line Família Antissocial Na região da mil Vindo com o King E o MRC também Bora Vamos aí Acompanhando a movimentação Ghost permanecendo sozinho Nas costas do Ghost Temos dois hein Nas costas do Ghost Temos dois jogadores Será que tem moeda De XM8 Quem sabe faz um brilho aí Vamos ver a agressividade Desse menino Vindo dois É o da antissocial É o dois da antissocial Então é dois x um Vamos ver onde tá o MRC Tá lá embaixo Tá lá embaixo Então aqui em cima Temos dois Temos um É o King E o Ghost Então não tem nenhuma Agora viu Agora viu Tá na tela pra vocês Olha o lança O gelo foi aplicado Na hora certa E já É outra line Meninas Não é o antissocial só não É outra line Chegando por ali ó A antissocial conseguiu A eliminação Acabou então A antissocial Ah é o Mac Surgiu do nada O Mac caiu agora aí ó Aproveitou toda essa ocasião Então eu acho que foi isso Não sei Não sei quem chegou por ali A Medellín aí O jogador tá bugado A antissocial vai sendo abatido PHX vai finalizando ele PHX já chega como Pra incomodar a família É outra line Que por ali está com eles Na reta final 15 sobreviventes Vindo com o chão A tropa da 4K vai caindo Vai na trocação Vai sendo persistente Vem com a MK também Olha a MK que vai na briga Não tem essa não 2D vai vindo Rila Kit Com design O chão fica Vai sendo abatido Olha o Kit Na trocação Troca de posição Rila Kit É o Kit novamente Tentando com a sorte Chama na 12 2 contra ele Vai tentando botar no chão Vai levando arrasado O gelo vai sendo aplicado 2D vai permanecendo Vindo pra cima O Kit está na tela Pra vocês Deitando pelo outro lado Fica no chão Ai papai Agora ficou difícil Mas não é impossível Acaba sendo Eliminado É Não deu certo não Família Vamos para uma reta final De um lado A tropa da K9 Sports Do outro A tropa da 4K 4X3 Não sei se dá tempo De levantar Mas vamos ver De um lado Temos o Davizinho Macro X PHX e o Beza Bora Olha o Macro Chega como Chega como o Macrinho Bora Macrinho Capricha Vamos lá galerinha Vamos daquele jeito Vamos daquele jeito Macro X vai Mais uma vez Vai tentando com a lança Vai tentando Atingir o seu adversário Davi vai surgindo Da negativa Vai esperando Olha a tiradeira Como trabalha na mão dele Foi Acaba Acaba sendo atingido Foi eliminado Já foi Voltou E no pacote Vai o Macro Olha o Macro Ô Macrinho É só finalizar de lança Dá a lançada aí Que já era Olha o lança O menino vem como Chega com peça Vai para cima Até essa não Macro vai pela finalização É PULHAAA Macro não quer brincar não Família Eita Macrinho Apelão Fio Ai papai Ai calica E aí dai Não foi fácil não A 4K segurou ali A cima de PEC Também muito bem Eita Sim 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 Eita aconteceu alguma coisa Com a web da Da Taizinha É Ela deu uma Eu acho que Deu uma pulgada Trova Mas eu já estou voltando Acho que eu já estou voltando Ela está aí Eu falei Ela deu uma saída Eu estou aqui Não Eu não sei o que aconteceu Mas eu já estou voltando Então tá Daqui a pouco Ela está ativa aí Com a gente de novo Tropinha Então é isso aí Tropinha A gente tem aí então O Búha da K9 Vindo com bastante kills O Macro com 5 O Bessa com 3 Empatando com o PHX3 Também O Davizinho com 2 No top 2 Nessa queda A gente teve aí com Com o X Com o JX Dois abates O AKZ Empatando com a DR E uma kill cada No top 3 A Antissocial também Que jogaram bastante Legal aí O MRC fazendo um Empatando com o King Op E aos poucos Vai vindo na Tropinha A MK que também Vem se destacando Cada vez mais aí Jogando Infelizmente não conseguiram O Búha Mas o top 4 Com design Dois abates O 2D com dois também Empatando com o Kids E o 3D com um abate Em top 5 A Medellin A gente teve aí Com o Lauren Com 5 abates O Sniper com 3 E o Abreu Cheat com um Empatando com o Finn Também A Dólares vindo aí Em sexto No top 6 Desta queda O Ghost fazendo 4 Empatando com o Complex Com o Complex Com o Complex E o Ghost 4 Quilcadas O El Terror Fazendo dois abates E o Six Com 3 Aos poucos Vai vindo Os caras são surreais Esses caras aqui São bravos Não adianta Não adianta bebê Os caras são bravos Os caras são bravos É igual É bravo Igual a câmera Da coitada Da menin Tadinho Ficou sem câmera Ficou sem câmera Não sei o que houve Não sei o que houve Mas se tu der um stop Na câmera E der um start lá Aí se gerar Oi? Se gerar outro link Manda um link pra mim Eu acabei de mandar Acabou de mandar? Vamos ver então Vamos ver aqui Vamos ver aqui Não sei o que houve Mas eu digo É o novo, né? Isso Deve gerar o novo, né? Deixa eu ver aqui Acho que é essa aqui Vamos ver Vamos ver se a gente consegue Ver ela, gente Ih, não conseguimos não Ah Agora Aê Está de volta É isso aí Tá aí, tropa Vamos lá Tá aí então, gente Tropa Cada queda Com certeza Foi uma emoção, né? Então É A gente fica feliz, né? Por estar aí Dando a gente Ter essa oportunidade De estar narrando Essas equipes maravilhosas Fico feliz também Estar com pessoas maravilhosas Como a Dai Gamer A gente vai aguardando então A próxima tabela A classificação parcial A gente botar aí na tela Para vocês Como é que está ficando Como é que vai ficar Lembrando também Que aí Como a tabela foi zerada Mas daqui para frente Ela vai se contabilizando Até eu acredito que a final Acredito eu Que seja dessa forma Sendo hoje Hoje foi o nosso primeiro dia Da semifinal E Só continua A pontuação do MVP Ali O MVP continua Igual bonitinho Tá bom, tropinha? Então a gente vai vendo aqui A tabela Deixa eu só ver aqui Se já está chegando Ah, vai chegar já a tabela A gente já vai colocando aí Para vocês E a gente vai falando aí Sobre a tabelinha Como é que ela está ficando E tal Né? Vamos lá O JP Um beijo aí para o JP Seu lindo Esse JP Eu vou dizer para vocês Um cara surreal, hein? É um cara que Merece todo o carinho E nossa atenção Porque o cara é Gente boa Não é que eu estou puxando o saco não Porque ele é mesmo Bora lá Tabela na tela para vocês Vocês conseguem ver a tabela aí? Aham Sim Quer falar aí, Thay? Vamos, vamos A equipe da Deus Amassou demais Vai finalizando o primeiro dia Com cinto Cinto não Trezentos e três pontos Logo atrás Vem a equipe da F99 Que se aproximou Muito Com duzentos e noventa e dois pontos Em terceiro lugar A equipe da K9 Com duzentos e setenta e nove pontos Em quarto lugar A equipe da Fonsegui Com duzentos e cinquenta e nove pontos Em quinto A equipe da MK Esporte Com duzentos e trinta e sete Em sexto Que deu aquela pulada Nessa última queda Amassou demais Com duzentos e trinta e um pontos Em sétimo Medellín Com duzentos e vinte e cinco pontos Com duzentos e onze E em nono Focus Game Com duzentos e um pontos Em décimo lugar A equipe da 4K Easy Com cento e sessenta e oito Em décimo primeiro É um esporte Com duzentos Duzentos não São cento e vinte e seis pontos E lá na nossa lanterninha Em décimo segundo Da equipe da Cial Com cinquenta e um pontos Que infelizmente Não conseguiram encaixar Sua team play No dia de hoje Tem que correr atrás Desprejuízo É isso aí Tropinha Correr atrás Mas não perder A esperança Não desacreditar E ainda mais Fortalecer A vontade De vencer A cada obstáculo Que a vida Nos apresenta Os obstáculos São feitos Para demonstrar Para a gente Demostrar A nossa superação E aquela dedicação Que a gente Realmente Quer vencer Então Tropinha Se você tem um sonho Corra atrás Indiferente das dificuldades De quantas críticas Vocês vão ouvir Não importa isso Para vocês O importante É vocês Ser humildes Transparentes Correr atrás E ter força De vontade De vencer Então Pega isso Guarda no coração E deseje sempre Bem Deseje sempre Coisas boas Ao próximo Sem precisar Ver cor Raça Ou quem Apenas deseje O bem Seja humilde Seja alguém Seja um humano É isso que eu digo Para vocês É isso que eu sempre Falo Nas minhas lives E aí Dai O que tu Achou do dia de hoje? Ah eu gostei muito No começo Eu até achei Que a galera Não estava rushando tanto Que estava todo mundo Mais paradinho Estava um jogo Mais safe Mas depois Eles deram Aquela acressivada Eu percebo Que tem os times Que já tem Aquele esquema Já de ser mais Agressivado Que é a Galera da Deuses Galera da Dollars K9 Que tem um estilo Mais agressivo E tem uma galera Que faz um estilo Que é Mais safe Que é a galera Da F99 Forsaken Que não tem aquele estilo Tão Para cima E rushando em todo mundo Eu particularmente Gosto de um estilo Muito mais agressivo Que nem a Tai falou Eu só estou sem arma Eu saio rushando mesmo Vai no soquinho Eu gosto de um estilo De jogo Mais agressivo Mas é muito bom Ver que tem Dois estilos De jogos Diferentes E você vê No top 1 A Deuses Que tem um estilo De jogo Que foi bem agressivo Que pegou o top 1 E no top 2 Um estilo Que não é tão assim De ir para cima E a F99 Então que São dois estilos De jogos Bem diferentes Mas que Estão o zerão Da tabela É isso aí Tropinha É bom demais E o que é bom demais É a Tai Essas belas companhias Tai Quer falar alguma coisa Para nós Para o pessoal Que está te acompanhando Tai Ah com certeza Eu só tenho que agradecer Que hoje foi incrível Foram trocações Insane A gente viu Quem estava lá No final da tabela Subir Quem estava ali No início Com aquela Tranquilidade total Se já Ficar um pouquinho Mais esperto Porque chegou ali Próximo E é isso que a gente Adora ver Tropa Trocações Do início Ao fim Só queria agradecer Mais uma vez Pela oportunidade Foi muito bom Estar dividindo Aqui a tela com vocês Tanto com você Lóquito Quanto a Dai Que é uma Uma linda Uma fofa E é isso Muito obrigada Espero Trabalhar mais vezes Com vocês Né É isso Ô Dai Ô Dai Tanto eu Quanto a Tai Quanto todo mundo Que está te acompanhando Te seguindo no Instagram A gente vai estar na torcida Por ti, tá? Ai, por favor Hashtag no Twitter Namorado com a Dai A gente vai estar na torcida Muito obrigado Pela companhia de vocês E obrigado Pela companhia De todo mundo Do YouTube Aqui também Beijo chat Vocês são maravilhosos Obrigadão Liga da forma Quero mandar um abraço Para o El Henry Obrigado Eu quero mandar um abraço Para o Montoro Para o El Henry também Obrigado pelo carinho E pelas palavras também Meninas É muito bom Estar aqui novamente Com vocês Essa oportunidade Valeu Obrigado Beijo chat Tamo junto Até a próxima Só tem player elevado Na NimoTV Só a bicapa Tira certo Pra surpreender Motospeed Até me chega Pra fortalecer Nosso corre Já é certo De prevalecer Os relites Mais brabos Na voz do JP Lucas Rima Colocando tudo Pro CT O Joãozinho Acrescentando A Aninha Comentante Squad brabo Transmitindo Na NimoTV Mima nós Agora que o tempo Passou Quando tava embaixo Por mim Não quis passar É moro No topo do jogo Embaço Eu só vive Me pedindo Pra entrar Junto com os melhores E falo Demais na minha Black Vou lucrar Tua inveja Eu nunca me afeto Olho grande Fácil de Cegar Sabe pros que Desacreditaram Hoje eu tô no topo Com a fé Dos que sonharam A LTF Com os brabos Vou tentar chegar Senão tu toma Tia W Sabe pros que Desacreditaram Hoje eu tô no topo Com a fé Dos que sonharam A LTF Com os brabos Vou tentar chegar Senão tu toma Tia W Nem mais Agora que o tempo Passou Quando tava embaixo Por mim Não quis passar Tá moro No topo do jogo Embaço Cê só vive Me pedindo Pra entrar Voando alto Tipo Falcão Incomodando Tipo AK Se tu quer Ser campeão Liga da fama Vai te mostrar Sabe pros que Desacreditaram Hoje eu tô no topo Com a fé Dos que sonharam A LTF Com os brabos Vou tentar chegar Senão tu toma Tia W Sabe pros que Desacreditaram Hoje eu tô no topo Com a fé Dos que sonharam A LTF Com os brabos Vou tentar chegar Se não tu toma De A W Liga da fama Sabe pros que Desacreditaram Hoje eu tô no topo Com a fé Dos que sonharam A LTF Com os brabos Vou tentar chegar Senão tu toma De A W Sabe pros que Desacreditaram Hoje eu tô no topo Com a fé Dos que sonharam A LTF Com os brabos Vou tentar chegar Senão tu toma De A W Só tem player Elevado na Nimo TV Sobe capa Tira certo Pra surpreender Motospeed Temme chega Pra fortalecer Nosso corre Já é certo De prevalecer Os relites Mais brabos Na voz do JP Lucas Rima Colocando Tudo pro CD O Joãozinho Acrescentando A Aninha Comentando Squad brabo Transmitindo Na Nimo TV Mima nós Agora que o tempo Passou Quando tava embaixo Por mim Não quis passar Temmo no topo Do jogo Em baço Eu só vivo Me pedindo Pra entrar Junto com os melhores E falo De mais na minha Black Vou lucrar Tu impede Eu nunca me afetou Olho grande E fácil de Fácil de Cegar Sabe pros que Desacreditaram Hoje eu tô no topo Com a fé Dos que sonharam A LTF Com os bravos Pra tentar chegar Senão tu toma Te adablio Sabe pros que Desacreditaram Hoje eu tô no topo Com a fé Dos que sonharam A LTF Com os bravos Pra tentar chegar Senão tu toma Te adablio De mais na sua Agora que o tempo passou Quando eu tava Embaixo por mim Não quis passar Temmo no topo Do jogo Em baço Cês só vivem Me pedindo Pra entrar Voando alto Tipo Falcão Incomodando Tipo AK Se tu quer ser Campeão Liga da fama Vai te mostrar Sabe pros que Desacreditaram Hoje eu tô no topo Com a fé Dos que sonharam A LTF Com os bravos